de Combate à Corrupção e o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Este, como disse, é o terceiro webinar desta semana, mas vai ser o primeiro webinar de uma série que vamos fazer nos próximos meses, dedicados aos temas que nós consideramos importantes no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Em setembro de 2019 nós lançámos uma petição a pedir ao Parlamento para desenhar uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e em dezembro desse ano, há pouco mais de um ano, apresentámos essa petição com mais de 8.500 assinaturas ao Parlamento e nesse mesmo dia o Governo aceitou o desafio e anunciou que iria desenvolver essa Estratégia de Combate à Corrupção. A Estratégia tornou-se pública em setembro deste ano e, embora seja um bom passo por parte do Governo, é na realidade um documento que pecou por falta de ambição e por ignorar áreas-chave como a corrupção política, a contratação pública, o branqueamento de capitais ou o financiamento político. Há quem pense que a questão da corrupção é um problema menor, que os casos que têm vindo a público nos últimos anos são exceções, mansões podres inevitáveis no sistema. E que quem chama a atenção para a corrupção é populista, um profeta da desgraça, uma estérica ou só procura protagonismo. Nós todos já ouvimos esses epítetos e também já os ouvimos em relação a outras pessoas que colocam este tema na agenda pública. Mas o certo é que em poucos anos nós já tivemos um procurador condenado por corrupção e um primeiro-ministro e um juiz da relação acusados também por corrupção, fora os vários gestores de grandes empresas, autarcas, gestores públicos, etc. Para além também de políticos estrangeiros que encontraram em Portugal o abrigo e a proteção necessária para os fundos ilícitos que roubaram aos seus países. Por outro lado, continuamos a assistir a manobras dilatórias nos processos judiciais que minam a eficácia e a confiança na justiça, o código de conduta do governo não funciona, a transparência das declarações patrimoniais e de interesse dos detentores de cargos políticos e públicos regrediu em termos de transparência e a própria transparência das instituições públicas em geral também piorou. E portanto, há aqui várias questões que importa colocar relativamente à capacitação das instituições públicas e políticas para prevenir e detectar a corrupção. Se são maçãs podres que estão no sistema, nós podemos garantir que nada disto volta a acontecer, podemos garantir, por exemplo, que o apagão das finanças às transferências para as offshores não volta a acontecer. Temos quatro juízes desembargadores acusados de crimes graves. Nós podemos garantir que não volta a acontecer um uso excessivo e injustificado da distribuição manual de processos. Podemos garantir que os juízes não se voltam a envolver em negócios privados que lhes estão vedados por lei? Enquanto o ministro, Manuel Pinho continua a receber um salário do seu antigo empregador, o BES, violando todas as regras das incompatibilidades. Também podemos garantir que neste momento as instituições têm capacidade para cruzar informação e detectar uma irregularidade como esta? Ricardo Salgado está acusado de corrupção e de criminalidade organizada. E apesar dos sinais estarem à vista há muito tempo, o Supervisor nada fez para o retirar. Podemos garantir que não assistimos a uma nova derrocada como a do BES? José Sócrates admitiu que vivia de empréstimos de um amigo e que tinha negócios com o Estado. Podemos garantir que isto não volta a acontecer com o Primeiro-Ministro em Portugal? Podemos garantir que, por exemplo, uma nova Isabel dos Santos não usa Portugal para colocar os seus ativos ilícitos em território português, nem usa o sistema bancário português para lavar dinheiro? É isso que precisamos de garantir, que as instituições públicas têm capacidade para prevenir e detectar estas situações que relatei, de forma que não voltem a acontecer. E é por isso que é fundamental debater, desenhar e implementar uma estratégia nacional de combate à corrupção. E é isso que nos propomos hoje, a dar esse primeiro passo, o de debater os diferentes aspectos da estratégia. Hoje vamos falar sobre o papel do Parlamento nessa estratégia. Vamos começar por ouvir a doutora Álvaro Santos Pereira, que tanto como académico, como ministro e hoje como diretor de estudos da OCDE sempre se interessou por estas matérias e sempre teve uma intervenção pública neste sentido. E a seguir vamos ter um debate moderado pelo nosso vice-presidente, Nuno Cunha Rolo, com os antigos deputados Paulo Trico Pereira e Margani da Mano e o investigador especialista em parlamentos, Jorge Fernandes. Por isso, acho que posso passar a palavra ao doutor Álvaro Santos Pereira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e bem-vindos a todos que nos estão a ouvir. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu vou só partilhar-me ao ecrã para começar a falar sobre estes temas. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, eu vou principalmente conversar sobre a questão do quadro institucional da questão da corrupção e, no fundo, o que é que se pode fazer para combater a corrupção em Portugal. Portanto, vou falar também um pouco nos impactos económicos e, depois, obviamente, terei tempo, se houver tempo, terei muito gosto também de responder a pergunta, se houver. Portanto, qual é o impacto da corrupção na economia? Primeiro, a corrupção, acho que não há dúvidas, mas vários estudos mostram muito claramente que a corrupção tem um impacto enorme nas economias e nas sociedades. Existem muitos estudos empíricos que mostram que o crescimento económico baixa, de forma significativa, devido à corrupção. Isso se passa não só nos países subdesenvolvidos, mas também em países avançados. Quando há corrupção, há muito menos investimento, e o investimento é fundamental exatamente para esse crescimento e, portanto, é outro dos impactos. Menor confiança dos agentes económicos, obviamente, se não há confiança em governos, se não há confiança de que as políticas públicas são justas, obviamente, há menos confiança e há menos investimento. Há menos inovação, portanto, há outros estudos que mostram que a inovação baixa quando há mais corrupção também, e também há menos concorrência, bem como quando há corrupção e compadrio, muitas vezes, há essa proteção exagerada de empresas em setores inoficientes, o que quase sempre causa a criação de rendas, que depois quem paga são as famílias e são as empresas. Mas também, por outro lado, acho que é isso, é muito importante também mencionar, que outro dos impactos da corrupção é o aumento das desigualdades. Nós sabemos que países como Portugal, e não só, mas certamente o nosso país, é um país bastante desigual, melhorou um pouco nos últimos anos, mas continua a ser extremamente desigual. E um dos fatores que claramente contribuiu para essa desigualdade é a questão do corporativismo que existe há muitas décadas em Portugal, e também o próprio compadrio, a prática de compadrio e de corrupção que existe em Portugal, que favorecem alguns grupos em detrimento dos outros e, obviamente, cria maior corrupção na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. Por outro lado, como nós sabemos também recentemente, a corrupção muitas vezes tem um custo enorme sobre o sistema financeiro, levando-o, inclusivamente, a situações de instabilidade financeira, que podem levar também a algumas agitações, como nós vimos nos últimos anos, em vários países. Portanto, a corrupção também tem um impacto enorme no sistema bancário e financeiro. A corrupção e o Estado, acho também importante mencionar que a corrupção, obviamente, tem um impacto muito negativo, quer nas políticas públicas, quer no Estado, quer na própria administração pública. Em primeiro lugar, como nós vemos em muitos, nos Eurobarometers e outras sondagens que se fazem, claramente a confiança dos cidadãos não é a mesma em todos os Estados em que essas sondagens são feitas, mas claramente a corrupção, quando existe a percepção de corrupção alta, isso mina a confiança dos cidadãos, quer na democracia, quer na própria justiça, quer na própria política. Também, por outro lado, quando há corrupção, há menos capacidade fiscal do Estado, obviamente o Estado não consegue ganhar tantos fundos e, portanto, isso tem um impacto bastante grande e fomenta também, como nós vimos nos últimos anos em Portugal, projetos desajustados, como, por exemplo, nós vimos nas PPPs, nem todas, mas muitas das PPPs, principalmente as rola de áreas, que nunca deviam ter sido feitas, ou poucos necessárias, com pouca procura, e, portanto, isso, obviamente, penaliza o próprio Estado e penaliza a economia. E retira, como se utilizam alguns recursos para este tipo de projeto, retira recursos escassos para áreas, como a saúde e a educação, que são fundamentais para o nosso futuro. Por outro lado, a corrupção também distorce a contratação pública, eu vou voltar um bocadinho neste tema um bocadinho mais abaixo, e o favoritismo, e o compadrio entre o Estado e alguns grupos privados, como eu disse, acho que é um dos fatores mais negativos que nós temos para a evolução de muitas economias, inclusive a nossa, principalmente nos últimos anos. Gostaria também de mencionar algo que é importante, já voltarei para o caso de PES, que é a questão da regulação e corrupção. A OCDE tem, e outras instituições, tem muita investigação ao nível da regulação e corrupção, quando existe demasiada burocracia, quando os procedimentos sucessivos são claramente penalizadores para o investimento, isso fomenta a corrupção. Porque as pessoas, quando há demasiada burocracia, quando há demasiados procedimentos, o que as pessoas vão fazer muitas vezes, muitas das pessoas que não querem esperar muito tempo para o licenciamento de uma obra, ou avançar com o registro, o registro de empresas é fácil, certamente, mas a nível de licenciamentos, se isso se passar, o que acontece é que as pessoas, obviamente, muitas vezes, avançam com iniciativas como cebornos e corrupção, e, portanto, isso fomenta estas práticas nefastas da nossa economia, da nossa sociedade. E, por isso mesmo, a prática regulatória, a nossa regulação, deve evitar, se possível, regras complicadas, especialmente complexas, obviamente há exceções, especialmente dependendo das áreas, mas, por exemplo, pagamento de impostos e outras áreas, que devem ser o mais simples possível, bem como procedimentos menos claros e transparentes. E, portanto, eu acho que isso é fundamental para termos uma regulação mais transparente, menos complexa e complicada, é fundamental também para combatirmos a corrupção, e vários indicadores da OCDE e de outras organizações internacionais mostram isso claramente. E, por outro lado, que é algo que também vou falar um bocadinho mais à frente, a implementação de avaliação frequente de regulações e da política regulatória é fundamental. E, portanto, aí o Parlamento e outras instituições da nossa democracia têm um papel fundamental para garantir que a nossa regulação está a ser avaliada, e dimos bem os impactos destas regulações, e quando não são necessárias, quando se tornam redundantes, vai mais eliminá-las, e, principalmente, torná-las mais transparentes também. Por outro lado, outro dos temas que fomenta muito a corrupção é a questão da contratação pública. Eu vou-vos mostrar um gráfico sobre a contratação pública em vários países da OCDE, e vamos ver que Portugal não está muito bem nesta área também. Nós sabemos que muitos casos da corrupção estão relacionados com os contratos públicos de aquisição, e se não há regras transparentes, se não há concorrência nesses contratos públicos de aquisição, isso fomenta claramente a corrupção, e, por isso mesmo, é importante melhorar os sistemas de contratação pública, fomentando a transparência e a concorrência. Vou-vos agora mostrar um pouco de alguns gráficos que foram retirados alguns do último relatório da OCDE sobre Portugal, outros sobre a decisão do Banco Mundial, mas sobre a questão da corrupção e do compadriu em Portugal, e como é que é percepcionado em Portugal. Este é um gráfico que vem da Transparency International, exatamente a vossa instituição, em que põe todos os países da OCDE, portanto, quanto mais baixa a corrupção neste gráfico, e quanto mais baixo for o valor, maior é a corrupção, a percepção de correção, a de corrupção, portanto, e quanto melhor for essa percepção, o mais elevado por esse valor, melhor é essa percepção. Portanto, temos países como a Finlândia, a Suíça, a Suécia, a Noruega, a Alemanha, em que a percepção de corrupção é bastante baixa, mas, por outro lado, temos outros países como a México, Turquia, Grécia e Itália, em que a percepção de corrupção é muito elevada. Para Portugal, para um país como Portugal, nós temos uma percepção de corrupção relativamente elevada, não tão mal, obviamente, como os países que eu já mencionei, mas ainda é bastante elevada para um país da OCDE. Por outro lado, outro indicador, que é do Banco Mundial, que é parecido, mas tem a ver com, tem outro tipo de variáveis também, que é o controle de corrupção, mais uma vez, nós aparecemos para os países da OCDE na parte de baixo a nível de controle de corrupção, ou seja, não aparecemos nos melhores, com os melhores desempenhos, bem pelo contrário, estamos bem abaixo da média da OCDE, e, portanto, o controle contra a corrupção pode ser certamente melhorado, e já faltarei a isso na questão das políticas. E, aliás, este gráfico mostra, neste gráfico há mais corrupção quando os valores são menores e menos corrupção quando os valores são mais elevados, o que nós vemos neste gráfico é que, nos últimos anos, este indicador do Banco Mundial mostra que o controle contra a corrupção diminuiu, ou seja, a percepção de que tem havido controle de corrupção tem diminuído nos últimos anos, portanto, as pessoas têm menos confiança nos nossos sistemas políticos e democráticos e de justiça em nível de controle de combate à corrupção. Este é um gráfico que estava no último relatório da OCDE sobre este tema, sobre Portugal sobre este tema, em que, no fundo, olha para a questão do controle de corrupção por setor. E, portanto, quanto menor é o valor, neste caso, melhor é o risco de corrupção, portanto, quanto maior é o valor, mais perto de um, melhor estamos perto dos melhores desempenhos. E vemos que, a nível de setores, existe a nível de percepções de corrupção judicial e corrupção legislativa, bem como a nível de subornos no setor público, ou seja, local e também central, vemos que essas percepções, estamos perto da OCDE, mas estamos abaixo da OCDE. E, portanto, não estamos certamente perto dos melhores desempenhos da OCDE, e são áreas que, claramente, devem ser melhoradas nos próximos anos, para combatermos a questão da corrupção. Este é um gráfico que eu acho que é dramático, é a nível de comparar as questões da contratação pública em vários países da OCDE. O gráfico não está muito visível, mas a parte vermelha é onde está Portugal. Quanto mais baixo o valor, pior é a nível da contratação pública, portanto, menos transparente, menos concorrencial, e nós vemos que nós estamos mais uma vez abaixo da linha da média da OCDE, portanto, é uma área que, claramente, pode ser melhorada. E o próximo gráfico, ainda melhor, eu acho que mostra ainda mais claramente, que isto é os contratos em que há um crescimento competitivo, ou seja, existe um concurso, e nós podemos ver que, a nível da União Europeia, nós somos os países onde existem menos concorrência. Isso é uma área em que nós, claramente, temos muito a melhorar. Isto tem um impacto, não só na questão da corrupção, mas também tem um impacto para as próprias PMEs. Nós falamos muito que queremos defender as PMEs, e defender menos as grandes empresas, mas se há pouca concorrência na contratação pública, as áreas e as empresas que vão ser mais afetadas, claramente, são as PMEs. Portanto, isto é uma área em que, nós estarmos ao lado da Polónia, certamente não é muito bom, e temos que melhorar nos próximos anos. Por outro lado, algo que é muito importante foi isso que eu estava a falar um pouco antes, sobre a regulação. A nossa regulação, os indicadores da OCDE mostram claramente que a nossa regulação, a nossa política regulatória e de governança, deixa muito a desejar. Pior que nós, a nível de... Portanto, este indicador mostra qual é o controle e a qualidade da nossa regulação, qual é a transparência da nossa regulação, e também a adoção sistemática de regras transparentes, e a nível de metodologia também, o que é que nós temos a nível de avaliação e da política regulatória, e nós vemos que nós estamos quase na cauda da OCDE. E, portanto, a nível da política regulatória, nós temos muito para andar, para melhorar a nossa política regulatória, e, claramente, se estamos a falar qual é o papel do Parlamento, aí o Parlamento tem papel fundamental. Se o Parlamento não melhora as suas práticas a nível de transparência, de avaliação de políticas regulatórias e da própria regulação, acho que nós não estamos a fazer um bom serviço à nossa própria democracia. Portanto, aí, claramente, é uma das áreas onde nós temos que melhorar muito grandemente para a regulação ser mais transparente e mais simplificada. Gostaria também de falar, por fim, nesta secção, da questão da corrupção e do compadrio em Portugal. Eu já escrevi isso várias vezes, já falei muitas vezes sobre essa questão, mas acho que é muito importante reiterar que um dos grandes legados da ditadura, infelizmente, continua a ser a questão do corporativismo. Durante décadas nós fomentámos uma cultura e uma sociedade corporativista, e existem resquícios ainda significativos em Portugal dessa mesma corporativismo e favoritismo que existe por parte do Estado em relação a certos grupos privados e a certos grupos. Quando isso se dá, ou seja, quando há compadrio e favoritismo em relação a grupos privados, criam-se rendas em setores protegidos, como nós vimos na parte da energia, mas também em outras rendas que existem em outros setores. Quem é que paga essas rendas? Quase sempre são as famílias. Se for na energia, pode ser na conta da eletricidade, ou noutras contas, mas também nas empresas concorrentes. Portanto, existem menos oportunidades para as empresas concorrentes, isso afeta, obviamente, os preços, e afeta, obviamente, também a criação de emprego. Por outro lado, a nível global, isso, o compadrio e a corrupção, trazem menos competitividade para a economia, menos produtividade, e por outro lado, como eu já mencionei também, existem mais desigualdades. Portanto, o combate contra a corrupção e o compadrio, claramente, como vou mencionar em seguida, deviam ser estar no topo das prioridades políticas nos próximos anos. Vou dar ainda mais alguns gráficos sobre a questão do sistema judicial, que o sistema judicial fala-se muito do combate contra a corrupção, claramente não é só o sistema político, é o sistema judicial, e a continuada ineficiência do sistema judicial, houve uma melhoria, como veremos, mas a continuada ineficiência do sistema judicial faz com que o combate contra a corrupção não seja funcional. É preciso dizer que a nível destas sondagens às empresas, os empresários pensam que a justiça é o entrave maior que eles têm, ou elas têm, a nível das suas atividades económicas, portanto, neste momento isto foi feito, obviamente, pré-pandemia, neste momento, certamente, o maior entrave seria a questão do financiamento, mas antes da pandemia, o que vai acontecer também depois, certamente, é que o sistema judicial continua a ser visto como um entrave, o maior custo do contexto que as empresas têm, a seguir os licenciamentos e a seguir a questão dos sistemas fiscais. Nós sabemos também que os tribunais, embora haja muito menos processos, entrados e pendentes, aliás, por magistrados ou por tribunais, ou seja, houve uma diminuição bastante grande depois das reformas que foram feitas em 2012. Mesmo assim, os nossos tribunais, comparativamente a outros países, continuam a estar bastante congestionados. É importante continuarmos a diminuir a questão dos processos pendentes. Por outro lado, como eu disse, apesar de estarem mais celos, os sucessos judiciais continuam muito morosos, portanto, isto mostra o que se passa em Portugal em relação a outros países da OCDE. Pior que nós, a nível da celeridade ou da morosidade dos processos judiciais, pior que nós só estão a Grécia, a Itália e a França. Vemos também o triângulo, quer dizer, como é que estávamos em 2010 e como estávamos agora em 2016, 17. Houve uma melhoria, mas, como eu disse, ainda estamos bastante mal. Ainda há muito a fazer nesta área. E, por outro lado, e isso também é sabido já há muitos anos, os estrangulamentos significativos que existem nos tribunais, não são transversais a todos os tribunais. Há tribunais em que não têm trabalho suficiente, ou têm trabalho, mas não é exagerado. Por outro lado, temos outros, como os tribunais de Lisboa, o próprio Faro e Setúbal, temos taxas de redução baixas, porque também os processos acumulados são muito elevados, o que torna a eficiência do sistema desses tribunais afeta bastante a eficiência das tribunais. Como é que nós devemos combater a corrupção e compadrivo? Desta parte das políticas, o que é que devemos fazer? Quanto a mim, no fundo, primeiro, e eu vou elencar cada uma destas áreas depois, primeiro, em primeiro lugar, nós devemos fazer com que combate a anticorrupção e uma política de integridade, e estar no topo dos topos das prioridades políticas. Nós vemos em muitos países movimentos populistas a surgirem-se contra a corrupção e o compadrivo, e isso passa-se porque, muitas vezes, os partidos principais dos países, inclusivemente em Portugal, não fazem com que, ou não assumem o combate anticorrupção como sendo prioridade total. E isto é um erro político grave, e esperemos bem que este erro político nos próximos anos desapareça. Porque se nós queremos evitar os extremismos, se queremos evitar os populismos, então o combate anticorrupção deve estar no centro das atenções políticas e no topo das prioridades políticas. E esperemos bem que, agora temos uma estratégia nacional contra a corrupção em debate, mas que seria bom que todos os partidos e o próprio governo, todas as partes do governo, assumissem esta estratégia como um combate de todos nós contra as práticas de corrupção e compadrivo. Segundo, é importante para combater a corrupção melhorar o quadro institucional, que deve ser mais transparente e com regras mais claras. Voltarei sobre esta questão, mais uma vez sobre a questão da política relatória. Depois uma justiça mais lesta e especializada. Falarei também um pouco, acho que é muito importante, da reforma da administração pública. Fala-se há muitos anos em Portugal da reforma do Estado, o que é que se deve fazer. Reforma do Estado quer dizer que o Estado vai ficar mais pequeno ou maior. A reforma tem que ser da administração pública, ou seja, tornar a administração pública mais forte e menos politizada, como nós temos neste momento. Porque só assim é que vamos ter também um Estado mais eficaz. E por outro lado, por fim, gostaria de dizer que é importante promover então uma cultura de integridade nos próximos. Como é que nós vamos combater a corrupção como prioridade política? Eu acho que tem mais cinco minutos, vou tentar encerrar. Primeiro, como disse, a estratégia nacional deve ser uma prioridade absoluta. Portanto, todos os níveis de governo e de toda a administração pública devem ser mobilizados. Portanto, a administração local, regional e também central devem ser mobilizadas, assim como a administração pública. Eu dou um exemplo que foi dos exemplos que mais me impressionou em todos estes anos que eu tenho estado na OCDE e que eu tenho acompanhado estas e outras questões. que é o exemplo da Malásia. A Malásia, no governo anterior a este, depois de ter havido um grande escândalo de corrupção, o que eles fizeram foi trazer para o pé do primeiro-ministro e para o centro de governo uma espécie de pesar contra a corrupção e agência contra a corrupção com poderes alargados para promover uma própria política de integridade. Quando se entrava ou quando se entra em ministérios na Malásia, o primeiro cartaz que se vê é a no-gift policy ou mensagens anti-corrupção. E eu acho que isso é importante que se passe em Portugal. Se nós queremos credibilizar a política, credibilizar a justiça, se queremos mesmo combater a corrupção, tem que estar, o combate anti-corrupção, tem que estar no topo das nossas prioridades e ser muito visível. Portanto, uma campanha de sensibilização da população penso que é fundamental. Por outro lado, é a resposta mais fácil, mas é fundamental, que é a questão dos maiores recursos. Porquê é que é importante mais recursos? Porque o próximo gráfico mostra, por exemplo, quando comparamos o orçamento da Procuradoria Geral da República em relação a outros países, nós não somos os piores, mas nós temos orçamentos da Procuradoria Geral da República por habitante que são menores de países que têm muito menos corrupção que nós, como a Holanda ou como a Suíça. Penso que é importante reforçarmos o orçamento da Procuradoria Geral da República, bem como reforçar a formação de procuradores especializados. Há muitos procuradores neste momento especializados que vão se reformar e, portanto, é importante não só treinar a nova geração, mas também aumentar o reforço da formação para os procuradores especializados nesta área. Investir nesta área é fundamental, meios são fundamentais, não chega, mas certamente também passa por ir o combate à corrupção. Por outro lado, quadro institucional transparente e com regras claras, muito importante, como eu disse antes, anteriormente, portanto, primeiro, avaliações regulares da política regulatória e das regulações, um tribunal especializado contra a corrupção, eu sei que isto, já houve debate sobre isso, sei que também a Transparency International defende isso, também sei que é preciso mudar por ventura à Constituição para termos este tribunal especializado contra a corrupção, mas quando há uns anos atrás nós criámos o tribunal especializado para promover a concorrência, que está em Santarém, confiando a nova lei da concorrência, também havia dúvida se ia passar ou não, se havia uma questão de constitucionalidade, não houve, é um tribunal especializado para promover a concorrência e para julgar as questões anti-concorrenciais. Penso que se temos que alterar a Constituição, esta é uma das áreas em que vale a pena apostar, porque é fundamental, muitos países mostram, a Eslováquia mais recente, mostram que este tipo de tribunais pode ser muito importante para combatermos a corrupção. Por outro lado, acho que é outra das áreas que certamente é preciso e é fundamental avançar de uma vez por todas, há questões de inconstitucionalidade, mas mais uma vez não podemos escondermos por trás destas questões para regulamentarmos o enriquecimento ilícito. É inaceitável que nós ainda não tenhamos quanto a mim regulamentos suficientes nesta área, assim como é muito importante regulamentar os lobbies. Eu sei que também a transparência e a integridade também defendem isso e penso que esta é uma das áreas muito, muito importantes para nós avançarmos para aumentarmos a transparência da política pública. Por outro lado, o regime jurídico de proteção dos denunciantes ou os whistleblowers é fundamental também para podermos ter um combate mais eficaz contra a corrupção. E um registro eletrónico, já existe um registro para as pessoas que estiveram no governo e muito bem, mas devia ser também um registro eletrónico de interesses para todos os funcionários da administração pública e local, dos altos funcionários. Um registro que deve ser atualizado regularmente por forma a aumentar exatamente a transparência na vida pública. Por outro lado, acho que a nível da justiça, a justiça tem mostrado que nem sempre tem sido muito eficaz, aliás, a maior parte das vezes não tem sido eficaz no combate à anticorrupção, tem muito tempo, demoram demasiado tempo e quando isso se passa e quando não há condenados ou quando as pessoas vão de recurso em recurso até morrerem de velhos, o que se passa quando não há ou os crimes se prescrevem, obviamente o que se passa quando isso se dá é uma descreabilização da própria política, descreabilização da própria sistema de justiça e portanto isso não, penso que temos que alterar o mais rapidamente possível. A questão dos megaprocessos, eu na minha opinião devíamos, embora entenda lógico por trás dos megaprocessos, penso que era importante adotarmos algumas regras que existem em outros países que é muitas vezes dividir estes processos pelas partes mais fáceis, para as pessoas serem, se houver evidência clara de corrupção, de práticas de corrupção, pessoas serem condenadas por outras práticas, pode ser por evasão fiscal ou por outro tipo de práticas, mas é importante que isto se passa para as pessoas serem condenadas e como disse não andarem de recurso em recurso até ao final das suas vidas sem nunca serem sancionados devidamente. Por outro lado, como disse, é importante melhorar o quadro sancionatório, acho que é importante limitar os recursos quase limitados das pessoas que são aposadas de corrupção em primeira e segunda instância sem serem sujeitos a pena concreta e eu acho que isso é das áreas que mais describiliza a própria justiça, mas como eu disse é também importante um investimento na formação de procuradores e reforçar a autonomia da gestão dos tribunais para que possam distribuir os recursos de forma ética. Por outro lado, eu acho que é muito, muito, muito importante no combate à anticorrupção essa reforma da organização pública. Pouca gente fala disso, pouca gente está interessada, os políticos não, certamente os partidos não parecem interessados numa verdadeira reforma da administração pública, houve uma intenção há uns anos atrás, mas nesta área da administração pública avançou pouco, acho que era fundamental reforçar e retirar a política da administração pública, principalmente dos altos caros dirigentes. se formos para países como o Canadá, para além de ministros, existem vice-ministros que são técnicos, são pessoas que estão da administração pública devem ficar. Quando se vai ao Japão, no Japão os assessores dos políticos muitas vezes são do Cabinet Office, são da própria administração pública também. Mas principalmente o que se passa em muitos países como a Austrália, Nova Zelândia e outros, é exatamente os cargos diretivos da administração pública não são políticos. É por mérito, não é por senoridade, é por mérito e são selecionados por comissões selecionadas de pessoas que selecionam exatamente os melhores CVs, os melhores dirigentes para os cargos de topo da administração. Não são os governos que decidem quem é que vai ser o diretor-geral ou o secretário-geral desta ou daquela daquele ministério. Eu acho que isso era importante que nós fazemos em Portugal para exatamente fortalecer a administração pública para dar mais força à administração pública e principalmente para acabarmos com as práticas muitas vezes menos transparentes e menos íntegras que nós vemos nos últimos anos em Portugal. Por outro lado, acho que era muito importante haver um relatório independente com recomendações sobre a administração pública, ou seja, um governo futuro faça exatamente esse tipo de relatório, o que tipo de reformas é preciso fazer na administração pública, inclusivamente lançando como fez a Austrália há uns anos atrás, uma comissão de vencimentos na administração pública. Eu sei que é um tema que não é fácil, principalmente se estamos a falar de vencimentos também dos políticos, mas acho que se nós queremos lutar contra a corrupção é muito importante que sejam, todos estes critérios sejam feitos por critérios técnicos e não por populismos fáceis, como se muitas vezes faz nesta área. E também, obviamente, uma cultura de mérito e o no-gift policy. Acho que isso era fundamental para uma reforma da administração pública. Ninguém pode aceitar nenhuma prenda de nenhum, ou pelo menos já existe um bocadinho em Portugal essa área, mas se for no-gift at all, ou seja, se não houver nenhum tipo de benesse que seja dada às pessoas da administração pública ou aos governos, isso acho que é fundamental. Por outro lado, eu não vou falar sobre essa questão, acho que era fundamental promovermos uma cultura de integridade, a OCDE tem muito, escreveu muito sobre essa matéria, mas podemos, talvez, falar na questão das perguntas e voltar a esta matéria mais tarde. Eu queria finalizar com qual será o papel do Parlamento, lançar-se algumas ideias para o debate, o papel do Parlamento no combate contra a corrupção. Eu acho que o Parlamento tem que estar no meio e no centro do combate à corrupção, e portanto, o debate político deve muito passar por a questão do combate à corrupção, ainda mais sabendo que estamos numa crise enorme, mais uma vez, e é importante darmos caminhos para o futuro, mas eu acho que o combate contra a corrupção continua a ser, devia ser a prioridade absoluta. Penso que era importante na Estratégia Nacional da Contra a Corrupção que existissem audições parlamentares alargadas com membros da sociedade civil, organizações internacionais e nacionais para falar com os contributos para a Estratégia Nacional da Contra a Corrupção, e eu penso que o Parlamento devia promover este tipo de debates. Por outro lado, acho que é muito importante também os próprios deputados haver um registro de interesses e limitações de profissionais mais apertadas. Eu penso que é principalmente inaceitável e perigoso quando temos muitas vezes deputados e deputadas a trabalhar em gabinetes advogados que muitas vezes estão a fazer as leis que estão a ser debatidas ou que poderão ser debatidas na Assembleia da República. Acho que isso não é aceitável e deve ser alterado. Eu acho que se é preciso pagar mais aos nossos deputados, vamos pagar mais aos deputados, mesmo reduzindo o número de deputados se for preciso, mas por outro lado acho que é muito importante haver ou regime de exclusividade ou pelo menos haver limites ainda mais apertados às atividades que elas podem exercer fora do Parlamento. E por outro lado acho que é muito importante se nós queremos que o Parlamento tenha uma voz no combate contra a corrupção, nós temos a nível orçamental uma unidade técnica que é fantástica e que tem sido muito importante nos últimos anos na avaliação do próprio Orçamento de Estado e ao tal e portanto eu acho que seria interessante o Parlamento ter uma unidade técnica contra a corrupção, na luta contra a corrupção e por uma cultura da integridade. Acho que seria interessante porque e aumentar a visibilidade do debate e aumentar o escrutínio dos governos e da administração local e penso que seria algo, uma contribuição importante para o próprio Parlamento nos próximos tempos. Para concluir, o fraco crescimento económico que Portugal teve nos últimos 20 anos em parte explica-se pela questão da corrupção e do compadrio, as grandes desigualdades que permanecem no nosso país quanto a mim devem-se muito claramente a essas práticas de compadrio e de corrupção que nos conduziram a políticas erradas e ruinosas que nos levaram à última banca ruta também. Penso que é muito importante que o combate contra a corrupção e o compadrio deviam ser prioridades nacionais absolutas e prioridades políticas. Como disse, é fundamental melhorar a política regulatória e tornar o quadro institucional mais transparente, mas por outro lado também pensar no futuro. E nós sabemos que os planos de recuperação da economia passam em muito pelos fundos europeus, vamos ter fundos europeus como provavelmente nunca tivemos, vamos ter acesso a esses fundos como nunca tivemos e para que não haja problemas no futuro, para que não voltemos às práticas de compadrio e de corrupção como tivemos no passado recente, penso que seria fundamental assegurar de uma forma muito criteriosa, muito forte, que não houvesse novos casos, grandes casos de corrupção associados com esses fundos europeus, porque se tal acontecer, eu sinceramente preocupo muito o que é que poderá acontecer à própria democracia e às nossas instituições. E portanto, espero muito, claramente e sinceramente, que nos próximos tempos nós consigamos exatamente avançar com o quadro institucional anti-corrupção mais forte, mais coeso, mais transparente, para que não, daqui a uns anos, não estejamos novamente a falar em grandes casos de corrupção que minam a estabilidade da democracia e fomentam os movimentos populistas. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi super interessante. Nós ainda temos 20 minutos até ao início do painel, por isso acho que ainda podemos aproveitar o tempo para fazer umas perguntas. eu tenho várias, mas para não monopolizar vou fazer uma primeira pergunta e depois vou passar ao Dr. Paulo Trico Pereira que também tem uma pergunta para fazer. A minha pergunta é inevitavelmente vamos ter uma crise e não podemos fugir a ela. Por um lado a crise, por outro lado os fundos. Em crises há sempre a questão da necessidade dos governos gerirem bem os recursos públicos, também há uma maior pressão interna e externa para que esses fundos também sejam bem geridos e que não haja desperdício, mas por outro lado precisamente porque os recursos são mais escassos poderá haver mais pressão para manter rendas, para capturar por exemplo os fundos europeus. Em que sentido é que acha que nós vamos agora nos próximos não sei, meses, anos como é que vamos gerir esta tensão? Eu estou muito preocupado com o que possa acontecer nos próximos anos. Os fundos comunitários têm sido uma benesse mas também uma maldição para Portugal nos últimos anos. Portanto, benesse porque claramente nos ajudaram a ultrapassar algum das deficiências de infraestrutura que nós tínhamos no nosso país, mas por outro lado os fundos comunitários também fomentaram uma política de corrupção e de compadrio muito grande quer ao nível central, quer ao nível da administração central, quer ao nível da administração local. E portanto, como eu disse anteriormente, sabendo que nós vamos ter ainda mais fundos ao nosso dispor e ainda bem porque vão ser importantes, repare, ontem lançámos um relatório da Alemanha e no gráfico do investimento público nós mostramos que neste momento Portugal é o país da OCDE com o investimento público mais baixo de toda a OCDE. Portanto, nós vamos ter que investir mais em investimento público, a consolidação das contas públicas não pode ser feita à custa do investimento público. Portanto, nós temos que ter mais investimento público e os fundos europeus, os fundos comunitários vão ser fundamentais para isso. Agora, se nós tivermos processos demasiado burocráticos como aconteceu no passado ou se fomentarmos para tentarmos acelerar a absorção desses fundos, fomentarmos práticas menos transparentes e se começarmos a ajudar mais este ou aquele grupo económico porque são mais espertos de nós ou porque podem ser mais rápidos a avançar por todo tipo de motivos, eu acho que isso poderá ser altamente perigoso para nós novamente e penso que por isso mesmo eu acho que esta estratégia nacional contra a corrupção devia ser menos formalista e devia ser mais concreta com medidas mais concretas para os próximos anos é por isso que eu acho que é fundamental nós todos apoiarmos o governo para que esta estratégia nacional de corrupção e principalmente o parlamento possa ser o mais concreto possível para aumentar a transparência do quadro institucional anti-corrupção e por isso mesmo por inerência é fundamental para exatamente a absorção da grande vaga de fundos comunitários que vem para aí porque senão como eu disse eu acho que se nós cometemos os mesmos erros do passado recente espero que não mas se cometemos os mesmos erros do passado recente penso que os fundos comunitários vão ser mais uma maldição do que uma benécia Obrigada Dr. Paulo Trico Pereira Obrigada Susana não ouvi não sei se posso colocar a questão sim como eu vou falar no painel não vou fazer os agradecimentos faço só um específico ao Alvaro Santos Pereira gostei muito da apresentação e é sempre um gosto estarmos neste webinar no outro dia ainda estivemos é uma questão muito específica e sobre a questão da administração pública porque até e a questão do mérito nós sabemos que no passado recente foi alterado o processo de seleção dos carros dirigentes com a criação da Cresap em 2012 não é? e que é um modelo híbrido e eu tenho vindo a defender e portanto estava na na intervenção foi referido que exclusivamente baseado no mérito eu eu tenho vindo a defender aliás apresentei como deputado não inscrito três projetos de lei sobre a Cresap no sentido de distinguir e portanto eu queria no fundo uma elaboração um bocadinho mais mais envelheir distinguir cargos políticos de cargos técnicos portanto claramente portanto cargos em que se assume que há uma confiança política do titular não é? do ministro do secretário do estado e que caem esses cargos com a com a finalização da legislatura e do governo e cargos mais técnicos e portanto levar a questão da seleção por mérito mais mais ao extremo noutro tipo de situações e ser completamente transparente e não esta situação atual que é a Cresap faz aquelas fortes listes de 13 e acaba por ser uma seleção política apesar de ser um bocadinho mais técnica do que antigamente portanto eu gostava este ponto era um ponto que eu gostava de ver melhor elaborado se possível basicamente ficava por aqui para também não ocupar muito mais tempo também tinha mais questões mas fico por aqui para dar oportunidade a outros participantes obrigado Obrigado penso que posso responder é sempre um prazer também estar nestes webinars consigo Paulo eu primeiro gostaria muito se me tivesse de enviar o seu projeto de lei acho que estaria muito interessado em ler por outro lado eu gostaria de dizer que eu não sou grande fã do modelo da Cresap porque eu acho que como disse bem é melhor que o que havia anteriormente mas é um modelo ainda muitas vezes que é um mecanismo para o próprio ministro ou ministra decidir quem é que vai ser o dirigente ou seja eu diria por experiência própria a short list a maior parte das vezes vai lá estar alguém que o ministro quer ou o ministro quer ou o secretário de estado e portanto não é totalmente um modelo isento de não digo pressão mas quase pressão política e portanto é um modelo que eu não gosto acho que é um modelo em que existe demasiada arbitrariedade política e descrescer unidade política ainda portanto eu também concordo consigo plenamente que deve haver cargos políticos e deve haver cargos de administração eu gosto muito do modelo foi um modelo que mais me interessou e que eu acho mais interessante que foi uma reforma que foi feita nos anos 80 e depois nos anos 90 que foi feita na Nova Zelândia em que se retirou exatamente muitos dos caros que eram políticos que eram técnicos e por exemplo a pessoa mais poderosa a seguir ao ministro das finanças dentro do ministério das finanças não é um secretário de estado mas é o chief treasurer portanto é a pessoa que é técnica da administração pública que é selecionada por uma comissão técnica e que pode ir contra o ministro o que eu acho muito bom ou seja é raro que isso aconteça mas pode acontecer e eu acho que é importante porque se os ministros fazem decisões erradas que podem lesar o interesse nacional é importante que pelo menos os técnicos tenham a possibilidade de mostrar isto é mau não quer dizer que aquilo não vá para a frente porque obviamente se é técnico se o político decidir avançar com o projeto o próprio técnico vai dizer eu sou contra mas mas em vez e privadamente diz publicamente e na própria Nova Zanda há uns anos atrás isso aconteceu e foi um bocado escandaloso mas há essa possibilidade portanto acho que é fundamental portanto eu acho que o modelo que nós vamos fazer é exatamente delinear muito bem por isso estou muito interessado naquilo que no seu projeto de lei se me pudesse enviar a agradecer delinear muito bem quais são os cargos políticos quais são os cargos técnicos os assessores dos ministeriais e dos secretários de Estado eu acho que têm que ser políticos podem haver alguém da administração pública até convém mas deve ser podem ser políticos agora diretores gerais secretários gerais etc não vejo porque é que tenham que ser políticos eu digo-lhe um bom exemplo que mostra muito claramente como eu acho que como eu funcionei e como eu acho que devia ser como se devíamos funcionar a nível da administração pública o João Leão que é hoje ministro das finanças era meu diretor quando eu fui para o Ministério da Economia e do Emprego ele era diretor do Gabinete de Estudos e Estratégias do Ministério da Economia olha nós achámos que nós fizemos uma avaliação primeiro nos primeiros seis meses nós não queríamos não queríamos nomear ninguém porque achávamos primeiro tínhamos que ver se as pessoas eram competentes ou não e nós achámos que o João era bastante competente e portanto nós achámos que ele devia ser reconduzido e portanto uma decisão totalmente técnica e houve outras pessoas que vinham do governo anterior que ficaram lá por questão de mérito técnico e eu acho que é fundamental que essa estrutura do Estado continue técnica e portanto o que é preciso como o Paulo disse bem é de limitar bem é que chegamos a um acordo quais são os cargos políticos quais são os cargos técnicos os cargos políticos podem ser mudados com o governo os outros não e portanto eu acho que isso é fundamental existem alguns modelos como eu disse alguns interessantes como no próprio Canadá existem ministros técnicos o vice-ministro técnicos que eu acho que é interessante é um modelo interessante para o governo ajuda exatamente na avaliação de políticas e acho que o que podíamos fazer é olhar para os melhores modelos e decidir como fazer a reforma da administração pública sem medo de estarmos a pensar que é uma reforma da administração pública não pelo contrário é uma reforma da administração pública para melhorar a administração pública e a eficiência da administração pública obrigado Obrigado Quer dizer mais alguma coisa do Topol? Vou agradecer e eu vou enviar porque acho que é um debate de facto que temos que fazer em Portugal e isto tem conexão com o combate à corrupção obviamente porque se nós tivermos bons dirigentes se não for tudo politizado diminui a capacidade de fazer pressão sobre o poder político quer dizer e portanto este é um tópico sendo um bocadinho lateral à nossa discussão eu acho que é importante o Alvaro Santos trouxe-o para aqui e eu acho que bem e é outro tópico se calhar temos que ter outro seminário dinamizado pela transparência sobre esta questão obrigado Agora então vou passar a palavra no instante para o Nuno com o meu rolo nós temos pouco mais de 5 minutos ainda temos mais uma pergunta também da da audiência mas Nuno força Não é só para também não quero não quero digamos adiar este um bocado este debate do mérito e da administração pública e da Cresap porque de certo modo não digo que fuja muito aqui ao papel do Parlamento que é o tópico o nosso tópico mas já que foi abordado há aqui uma questão que é claro que eu acho que é difícil alguém ser contra o mérito o mérito enfim com um certo idealismo a questão que se coloca e aliás e colocou-se na Cresap e coloca-se na Cresap o que é que é o mérito porque eu acho que como dizem os alemães o diabo está nos detalhes e a questão é por exemplo uma pessoa que que nunca que exerceu vários cargos na administração pública mas se não se não há uma avaliação dos seus resultados se não há uma avaliação se não há conhecimento da sua prestação de contas essa pessoa pode-se dizer que com base na experiência e até em alguma antiguidade no cargo tem mérito para ser por exemplo um diretor-geral isto para conduzir à questão do que é que é o mérito sobretudo na administração pública porque há muita discussão sobre isso e por exemplo como é que se e aquelas pessoas que são mais novas provavelmente nunca exerceram nunca foram diretor-gerais mas têm uma imensa dificuldade em chegar a diretor-geral ou a secretária-geral ou o que seja é claro que não têm currículo anterior mas e a questão é mas não tem mérito essa pessoa e estas questões e é nestes detalhes que se tem discutido muito a questão de de o que é que é qual é a melhor solução para selecionar e recrutar altos dirigentes da administração pública por exemplo neste momento aliás e desde que foi criada a Cresap o fator de liderança e repare-se que nós estamos a Cresap existe para recrutar supostamente líderes mas a liderança vale no máximo dos máximos em média nos concursos entre 8 9% ora isto é um detalhe ou seja e nós sabemos o quanto é necessário capacidades e competências de liderança para exercer esses cargos e portanto eu não sei se os modelos puros são os melhores isto entronca também muito com a cultura do país com a cultura nacional com a história nós temos um modelo de gabinete que é o típico inglês mas também temos as suas desvantagens aliás basta ver as séries Yes Prime Minister Yes Minister etc e também temos a completa politização que é o exemplo dos Estados Unidos ora ambos têm vantagens e desvantagens a questão é será melhor será que o controle de pessoas da administração pública de políticos isso será bom para a própria formulação e implementação de políticas ou será melhor por exemplo um sistema se calhar mais híbrido mais de checks and balance mas em que de facto a política predomina sobre a administração pública porque se não como é que se implementam políticas públicas que aliás é o grande défice não é só nosso mas também nosso das políticas públicas é o défice não é tanto a formulação também obviamente há alguns défices há algumas falhas dignadamente ao nível de ouvir as pessoas ouvir a sociedade civil fazê-las envolver os próprios por exemplo como o Álvaro há bocado estava a dizer muito bem de integrar por exemplo na reforma da administração pública houve-se os sindicatos se calhar no final não se envolve os funcionários públicos etc etc portanto nós temos algumas falhas é verdade mas será que na implementação para melhor implementar políticas públicas e para haver até um controle político disso será que o modelo de de mérito meramente administrativo será a melhor opção eu tenho algumas dúvidas eu próprio também já escrevi sobre isso aliás tenho um manual de administração pública em que eu em que eu escrevi sobre isso e ponho em causa a questão do mérito na administração pública não no sentido em que obviamente ninguém é contra o mérito não é a questão é mas como é que se constrói esse mérito como é que se define esse mérito e eu acho que o grande problema está nos detalhes e os detalhes é a cultura é os fatos de ponderação é as pessoas como são selecionadas quem é que vai como é que são selecionadas os próprios seletores ou seja os próprios avaliadores e porque eu acho que não há não há aqui grandes não há soluções perfeitas quer no modelo mais inglês quer no modelo mais norte-americano mas de facto mas pronto mas é a palavra nós temos pois é uma matéria bastante interessante mas e nós vamos ter e nós vamos ter um webinar especificamente sobre a administração pública nos próximos meses mas estava só com o doutor Álvaro respondência e depois tínhamos só duas perguntas rápidas e passamos para a parte seguinte desculpa Nuno obrigado eu concordo que tem que ser um sistema híbrido não tenho grandes ilusões que um sistema anglo-saxónico em Portugal provavelmente não resultaria portanto eu não tenho eu não gosto de coisas teóricas eu gosto de fazer investigação eu adoro fazer investigação mas a nível de políticas públicas eu acho que tem que ser políticas públicas implementáveis algo que seja prático e que tenha solução e que possa melhorar a situação eu acho que um sistema híbrido claramente é o que deve ser feito penso também que não só os sindicatos mas todas o maior número de pessoas da administração pública devem ser ouvidos portanto elas são os principais beneficiários e portanto acho que é fundamental que isso aconteça mas também uma reforma da administração pública até agora quando se fala em reforma da administração pública muitas vezes as pessoas pensam que é para cortar os custos da administração pública eu acho que esse não devia ser o tom o foco o foco devia ser como é que vamos melhorar a nossa administração pública envelheceu muito nos últimos anos nas últimas décadas não é no princípio da carreira até pode ser atrativo mas depois no final da carreira não é muito atrativo a administração pública em relação ao setor privado como é que nós vamos tornar a administração pública mais eficiente e mais atrativa para as pessoas também acho que isso é fundamental agora eu acho que é a política os políticos devem ser os decisores últimos portanto quem não tem dúvidas vamos lá ver um exemplo a Inglaterra tem e há essa discussão tem uma comissão da infraestrutura ou seja eles querem fazer uma estrada querem fazer o que quer que seja e essa comissão da infraestrutura analisa tecnicamente se vale a pena qual é a procura quais são os condicionantes quais são os custos e faz um relatório sobre esse tipo de infraestrutura e supostamente há muita gente que defende que essa comissão de infraestrutura devia decidir que a obra da compra para a frente é assim não precisamos de democracia não é assim que funciona o que eu acho que devia ser feito é por isso que a administração é tão importante é como os bons assessores são é dizerem quais são as opções e dizer fundamentar tecnicamente quais são as consequências dessas opções e depois os políticos têm de decidir para isso é que são eleitos portanto os últimos decisores têm de ser os políticos agora devem ser assessorados e suportados por componentes técnicas muito fortes e que sejam altamente competentes e qualificados e portanto tem de ser esse sistema híbrido que eu acho que é fundamental a nível de recrutamento claramente o mérito tem de ser um dos critérios não pode ser o único mas como eu disse há vários sistemas que certamente poderíamos falar noutro debate mas há vários sistemas que podíamos adotar e acho que vale a pena um dia destes fazermos esse tipo de debate Obrigada vou só fazer duas perguntas rápidas uma que faço já as duas ao mesmo tempo uma que tem a ver com a pandemia em que medida é que a pandemia em Portugal e também que sempre em comparação com outros países dificulta a implementação de medidas anticorrupção e até abriu abriu espaço para uma contratação pública menos transparente e mais duvidosa e a segunda pergunta tem a ver com a OCDE Portugal faz parte da OCDE e faz parte de várias organizações internacionais como o Conselho da Europa Organização para a Segurança e Cooperação da Europa que trabalham estas matérias da corrupção da integridade das instituições etc mas nunca usa os recursos dessas instituições e portanto a minha pergunta é até que ponto e qual a disponibilidade da OCDE para trabalhar em conjunto com governos e com parlamentos eu sei que a OCDE tem um enorme trabalho nessa matéria em termos de identificação de boas práticas e de estudos portanto em que medida é que a OCDE podia ajudar o país podia por exemplo até que ponto é que o parlamento pode pedir ajuda à OCDE nesta matéria Obrigado vou tentar ser breve portanto em princípio a primeira pergunta foi sobre a pandemia e as medidas de anticorrupção eu acho que claramente a corrupção neste momento tornou-se um por motivos evidentes um motivo secundário mas não quer dizer que quando a pandemia acedevar ou quando estivermos numa situação de já mais da recuperação isto não volte ao debate político é por isso que eu acho que era fundamental que o parlamento assumisse este debate e este e exatamente a questão da estratégia nacional contra a corrupção especialmente medidas concretas como implementar o combate contra a corrupção mas claramente a curto prazo as atenções viraram-se para outros temas inclusive não se fala muito sobre os não só os casos mediáticos mas outros da corrupção mas como eu disse isto eu acho que é uma questão passageira acho também que a questão anticorrupção e o combate contra a corrupção por causa da questão dos fundos europeus que vem para aí e a recuperação eu acho que vão ser fundamentais nós vamos ter a pandemia vai levar impactos muito grandes no sistema financeiro também infelizmente vai ter efeitos devastadores para muitas famílias e muitas empresas e portanto se nós não temos um quadro institucional forte eu acho que isso é pior para todos portanto acho que nesse sentido acho que é fundamental que o combate anticorrupção seja não só retomado mas também acelerado nos próximos tempos em segundo lugar o que é que a OCDE pode fazer para ajudar o Parlamento bem a OCDE para além de fazer relatórios sobre os países nós começamos a desenvolver uma unidade técnica exatamente para ajudar os países a reformar quer na questão da corrupção quer na questão de como fazer reformas de sistema de pensões reformas educativas etc portanto a OCDE cada vez mais está a ter um papel também de aconselhamento aos países de como reformar portanto se o Parlamento ou se o Governo quiser ouvir a OCDE e quer dizer que ou propor trabalhar com a OCDE para a OCDE ajudar o Parlamento e o Governo a avançar com desenhar e avançar medidas para combater a corrupção nós estaremos totalmente disponíveis portanto nós estamos ao serviço dos Governos o nosso lema é melhores políticas para melhores vidas e acho que melhores políticas do que uma política anti-corrupção não há portanto acho que teremos todo o interesse e todo o gosto em ajudar o Governo e o Parlamento na luta contra a e o país obviamente na luta contra a corrupção obrigado muito obrigado fica a mensagem que esperemos que tanto o Parlamento como os partidos oiçam e estejam abertos a esse auxílio técnico queria agradecer imenso a disponibilidade a intervenção e bom esperemos que ver-nos noutras oportunidades noutros eventos preferência ao vivo e a cor muito obrigada portanto vamos passar agora para o debate sobre o papel do Parlamento numa estratégia nacional de combate à corrupção eu gostava só também de deixar aqui uma nota é que para além da estratégia esta semana ficámos a saber duas coisas uma é que o Presidente da República devolveu o diploma da reforma dos contratos públicos para o Parlamento que é uma matéria também fundamental no combate à corrupção e por outro lado soubemos que a Comissão Europeia vai abrir ou já abre um processo contra Portugal por causa da Zona Franca da Madeira e porque diz que Portugal não está a cumprir as regras e portanto o Governo e o Parlamento tanto ao nível nacional como ao nível regional vão ter que decidir o que é que querem fazer com o offshore da Madeira mas agora passa o Nuno que vai conduzir a sessão a partir de agora Obrigada Obrigado Zona Bom, para aqueles que chegaram agora não é? O que pode ter acontecido portanto estamos numa iniciativa da Transparência e Integridade e estamos a comemorar hoje o Dia Internacional Portanto Contra a Corrupção que de certo modo visa sensibilizar cidadãos e governos neste problema de combate e de prevenção aos fenómenos corruptivos que ainda estão mais presentes aliás como o Alvaro Santos referiu no âmbito de uma pandemia e portanto da Covid-19 e que tem uma grande exigência ao nível do uso dos recursos públicos sobretudo são recursos escassos como nós sabemos e portanto ainda mais os valores da integridade da prioridade da responsabilização e da transparência portanto são mais exigentes só também portanto fazer aqui uma espécie de ponto de ordem portanto temos três intervenientes neste portanto que vão que vão que vou dar a palavra e haverá assim uma primeira ronda para estas intervenções e depois haverá uma segunda ronda digamos assim para debate para depois colocarem as vossas questões podem colocar no chat aqui do portanto do Zoom e também no Facebook já de seguida e sendo mais demoras portanto vou dar a palavra ao Paulo Trico Pereira enfim dispensa apresentações portanto é um professor catarático do ISEG portanto foi deputado foi deputado independente nas listas eleito para as listas do PS entre 2015 e 2019 ainda que tenha sido deputado não inscrito entre 2018 e 2019 se não me engano para além de obviamente um grande especialista em finanças públicas em governação pública reforma do Estado enfim todas estas questões que estamos aqui a falar e lanço um reto desde já sem querer condicionar a intervenção do Paulo Trico Pereira que é o Alvaro Santos Pereira falou aqui em várias questões que podem vir aqui podem ser alguns tópicos para abordarmos aqui o papel do Parlamento nestas políticas de integridade de combate à corrupção falou-se de facto no nível da qualidade da regulação portuguesa que é bastante baixo aliás juntamente com o controle da corrupção que são dois dos indicadores como nós sabemos indicadores de governance do Banco Mundial e somos aqueles onde estamos pior qualificados eu estava aqui a ver portanto na qualidade da regulação estamos em 47º lugar e no controle da corrupção estamos em 46º e portanto são mesmo os nossos piores resultados e aliás o Alvaro Santos Pereira falou nisso e qual seria então o papel ou pelo menos o que é que o Parlamento pode fazer para melhorar esta questão depois há aqui também uma uma espécie de proposta também pode ser também uma provocação entre aspas no bom sentido que é a criação de uma unidade técnica contra a corrupção portanto isto é uma ideia que peço enfim são dois tópicos que sem querer condicionar Paulo gostava de também saber a sua opinião sobre estas duas questões até a palavra ora bom dia a todos queria saudar a transparência e a integridade por esta por esta iniciativa acho que se não fossem vocês de facto este tópico seria um pouco despercebido da comemoração do dia contra a corrupção saudar obviamente já sou de Alvaro Santos Pereira a Marguida Mano foi um gosto conhecê-la no Parlamento foi das pessoas com quem me dei bem no Parlamento não quer dizer que gostei de conhecer acho que temos algumas afinidades de pontos de vista no rolo vice-presidente saudar a nova direção temos aqui uma nova direção e a Susana Coroado que eu já tenho o gosto de conhecer também há alguns anos e portanto é um prazer estar aqui a falar convosco e a trocar algumas ideias eu vou primeiro apresentar digamos assim algumas ideias chave daquilo que queria dizer aqui depois vou tentar responder rapidamente se sobrar tempo ou então deixo para a segunda ronda as questões que o número rolo agora colocou há uma questão de fundo quando se fala no papel do Parlamento no combate à corrupção há uma questão primária que é mas que Parlamento que Parlamento temos que capacidade tem o Parlamento eu acho que o Parlamento tem uma série de insuficiências e sem querer fazer aqui propaganda ao livro que acabei de publicar que faz um pouco um balanço da minha não é da minha experiência parlamentar mas tópicos que têm a ver com este primeiro período parlamentar o Parlamento devia ser muito mais forte do que aquilo que é do ponto de vista por exemplo da assessoria aos deputados e dos incentivos para os deputados estarem em exclusividade nós debatemos não tenho tempo aqui para entrar em detalhes mas eu estive na Comissão da Transparência e portanto tive 4 anos ou 3 anos a debater alguns dos assuntos que foram aqui suscitados pelo Alvaro Santos Pereira a questão da exclusividade dos deputados a questão das prendas a questão do reencrecimento ilícito etc e daí daqui a cima um pacote legislativo do qual eu já vou falar mas agora sobre a questão da capacitação do Parlamento uma das coisas inacreditáveis que aconteceu neste pacote obviamente que eu votei contra mas fui derrotado foi que houve uma revisão do estatuto do deputado e um dos direitos do deputado que lá estava era ter um assessor obviamente isso nunca foi cumprido mas uma coisa é não ser cumprido mas tentarmos digamos trabalhar para que isso se efetive e em vez de dizer assim pois não foi cumprido mas vamos tentar cumprir não aboliu-se esse privilégio entre aspas portanto ainda se diminuiu a capacitação dos deputados e do trabalho parlamentar basicamente aquilo que eu percebi porque eu eu tive as duas experiências eu tive a experiência de estar integrado num grande grupo parlamentar e depois tive a experiência de ser um grupo parlamentar individual e portanto neste momento considero que domino praticamente tudo o funcionamento do parlamento mesmo as partes financeiras e aquilo que aconteceu no parlamento nos últimos anos e que se está a continuar a acentuar é que as verbas que vão para os grupos parlamentares vão ficando centralizadas e em vez de serem digamos em parte alocadas aos deputados para digamos assim fortalecerem o seu o seu trabalho não são digamos dominadas pela direcção do grupo parlamentar e os deputados ficam sem sem recursos para primeiramente aqueles que se queiram empenhar porque há sempre aqueles que estão menos dedicados ao seu trabalho portanto a questão da capacitação do parlamento é uma questão chave sem a qual o papel do parlamento não é grande não pode ser grande grande coisa e eu acho que há uma falta de capacitação quer ao nível dos deputados porque não tem os incentivos adequados para para estar em exclusividade já agora esse debate vou dizer qual foi a pessoa que eu tive nesse debate eu sou professor universitário acho que é uma margarida na carreira universitária cerca de um terço do nosso salário quando as pessoas estão em exclusividade ganham cerca de um terço mais no parlamento é menos de um décimo mais e portanto o incentivo digamos pecuniário para que um deputado esteja em exclusividade é muito pequeno é muito pequeno e devia-se reforçar incentivos para estar em exclusividade e também condições de trabalho portanto esta era uma introdução digamos assim em relação ao tópico é preciso capacitar melhor o parlamento a segunda questão é quais são as funções do parlamento são basicamente duas com mais uma assim menos importante fiscalização política do governo e legislação ora bem ao nível legislativo eu acho que apesar de tudo apesar de podermos ter ido muito mais longe apesar de se poder ter trabalhado muitíssimo melhor etc e tal como eu descrevo no livro deram-se passos importantes deram-se passos muito importantes para mim dos mais importantes foi a criação da entidade da transparência a declaração única de rendimentos e património que foi aprovada e o alargamento da obrigatoriedade de prestação desta declaração única de rendimentos e património a uma série titulares de cargos políticos e públicos que não estavam abrangidos e aos magistrados e portanto deu-se este passo legislativo muito importante e então neste momento a questão para mim não é legislar mais é implementar rapidamente aquilo que foi legislado e eu hoje estive a ver um bocadinho antes de falar convosco cinco minutos da intervenção do professor Costa Andrade presidente do tribunal concessional sobre a entidade da transparência e e acho isto inacreditável ou seja já tinham vindo já tinham vindo os artigos nos jornais não é e por isso fui ouvir não é acho inacreditável a forma a lentidão com que as coisas se perspectivam ele no fundo identificou três problemas quer dizer o fundo que ele disse ali foi o seguinte nós nunca lançámos concursos públicos e para o sistema informático a plataforma que vai tratar essas declarações e já agora porque é que é tão importante essas declarações porque é através dessas declarações que se vai que é possível mas o tratamento tem que ser informático se não é impossível se vai ver se houve enriquecimento injustificado e se for as pessoas e essa foi outra alteração na lei também não há tempo aqui para explicar mas lembram-se que isto foi ao tribunal constitucional uma proposta de lei ou uma lei sobre o enriquecimento ilícito e voltou para trás por causa da questão da inversão do ano da prova etc e então aquilo que ficou e que nós agravámos foi se uma pessoa não conseguir justificar o seu aumento de património será tributado a uma taxa antigamente era de 60% passa a ser 80% havia aqui defendido 100% mas pronto ficou nos 80% como é que isso pode verificar com estas declarações com estas declarações que são feitas tem que ser feitas no início do mandato no fim do mandato três anos após o final do mandato etc portanto nós temos agora um instrumento legislativo que permite implementar uma coisa e o tribunal constitucional vai lá e diz assim bem eu não tenho nem dinheiro vai lá que foi reforçado em proposta de alteração do orçamento do Estado a verba para a criação desta entidade que foi aumentado não temos ele não tem três coisas nem dinheiro nem recursos nem capacitação digamos assim técnica para 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 implementar nunca fizemos nunca arranjamos instalações nunca arranjamos nunca lançámos um concurso que obviamente vai ser acima dos 144 mil euros e portanto vai ter que ser concurso público etc pá e eu pergunto-me será que isto tinha que ser assim feito não tinha o facto da lei dizer que a entidade de transparência funciona junto ao tribunal constitucional não significa que tenha que ser o tribunal constitucional do presidente do tribunal constitucional como confesso ali na audição o meu negócio não é números diz ele quer dizer eu não pronto eu sei umas leis direito penal e tal mas o meu negócio não é números pá portanto dá-se dá-se a esta pessoa que no fundo corporiza esta instituição do tribunal constitucional a tarefa de implementar pá as últimas notícias é que nem em 2022 isto está feito portanto nós precisávamos ah e mais isto aliás está-me a dar ideias e obrigado não é para se calhar para o meu próximo artigo porque é assim nós estamos em teletrabalho nós estamos em teletrabalho portanto avancem com isso não é só peço que ninguém que me esteja a ouvir aqui eventualmente algum jornalista use esta minha ideia porque pode ser eu tenho um artigo para escrever eu já disse isso publicamente pronto mas eu vou desenvolver a ideia eu vou ver o que é que a Susana Susana manda-me o que disse porque posso citá-la mas no fundo desenvolver esta ideia que é aquilo pode avançar sem instalações é tão simples quanto isto não sei se a Susana já disse isto com esta frontalidade se disse e se estiver em jornal manda-me o recorte eu não sei se os jornalistas publicaram isso não mas é assim porque quer dizer isto feito à maneira portuguesa não é quer dizer coiso conclu instalações e tal não não teletrabalho e portanto o que é preciso de facto se calhar é lançar esse concluído para a plataforma nem isso seria necessário quer dizer podia-se alocar recursos de o que mais temos na administração pública não é e o Álvaro saberá isto tão bem como eu é institutos de informática não é quer dizer só o Instituto de Informática da Segurança Social é um monstro é um colosso não é e o Ministério das Finanças também tem portanto também é possível quer dizer arranjar ali uma equipa de trabalho para fazer uma plataformazinha para para umas acelerações de rendimentos que e património que é uma coisa que tem até numa Google Form qualquer um de nós sabia fazer uma coisa dessas quer dizer é andar desculpem lá a expressão o que há mas é andar a gozar com a palavra quer dizer pronto portanto eu agradeço esta iniciativa por estar-me a dar imensas ideias para um artigo que eu tenho que escrever para o próximo domingo portanto implementar a legislação implementar a legislação isso para mim é muito importante e esta tem que ir rapidíssimo porquê? nós vamos receber nos próximos quatro anos um montão de fundos europeus que nunca quer dizer que vai duplicar basicamente aquilo que temos estado a receber e portanto é agora que a gente precisa da transparência não é? é agora que a gente precisa de saber quem é que estava em que lugar não é? e o que é que lhe aconteceu depois temos a legislações autárquicas no ano que vem eu para mim quando for as legislações autárquicas aquilo já tem que estar a funcionar é outra ideia que eu vou pôr num artigo tem que estar a funcionar eu quero ter as declarações das pessoas que se reformam digamos da autárquica e as primeiras dos que vão tomar posse no ano que vem não há nenhuma razão para não fazer e portanto se isto não for feito é porque não há vontade política para fazer se não for feito é porque não há vontade política para fazer portanto não é a questão legislativa é a questão da fiscalização política do governo nesta nesta matéria eu penso que a estratégia nacional para o combate à corrupção é muito importante que ela tenha sido feita estou basicamente de acordo com 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 aquilo que lá está agora o que nos falha como país muito e isso eu tenho visto e tenho na altura em que estava no no parlamento cada vez que ia lá ao tribunal de contas e eu discutei a conta geral do estado eu dizia sempre isto o que nos falta é esta digamos formação ou saxónica de que nós temos de ter objetivos e indicadores e aqui na corrupção é a mesma coisa quer dizer eu quero ter indicadores por exemplo sobre uma coisa e pronto modéstia à parte eu que introduzi isto na lei mesmo no final naquela há um artigo transitório que é a questão da obrigatoriedade dos códigos de conduta neste período transitório todas as instituições não é nas quais os titulares cargos políticos têm que apresentar declarações têm que aprovar um código de conduta e as magistraturas também os conselhos de espelhos e administraturas também eu não quero conversa eu não quero conversa porque eu de conversa como já sou um bocado mais velho que a Suzane e outros que estão aqui neste painel eu já estou muito e tenho muitos livros atrás como vocês veem já li muita coisa já ideias boas ideias está o inferno cheio portanto eu quero saber o que é que se está a fazer e quero indicadores e há indicadores muito simples que é quantos códigos de conduta é que as autarquias já aprovaram quantas declarações de rendimento qual é o universo das declarações de rendimento que cada autarquia por exemplo devia apresentar e quantas é que foram apresentadas eu quero indicadores talvez porque eu sou economista eu trabalho com números eu gosto de números os meus pais são formados em matemática os meus avós também eram e portanto eu gosto e é através disso que nós vemos se uma estratégia está ou não a ser implementada porque o nosso problema enquanto país é que nós desenhamos ótimas estratégias e depois não há nem indicadores nem recursos afetos a essa estratégia dando um exemplo que não tem nada a ver a estratégia nacional pós-diabetes não tem nem orçamento nem recursos afetados e tem lá duas ou três pessoas portanto não basta uma estratégia nós temos que ter um painel um tabulou de borro de indicadores sobre a implementação isso é uma coisa boa para vocês pensarem vocês transpensam integridade uma espécie de tabula de borro de implementação da estratégia nacional de combate à corrupção porque se não houver indicadores nada 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 se faz portanto e nada se monitoriza eu faço notar foi aprovada uma proposta de alteração no orçamento de estado que conta teve os votos contra o PS portanto houve uma coligação que venceu o PS nesta questão que eu acho que eu acho muito interessante mas estou curiosíssimo de como é que vai ser implementada ou seja eu sou capaz de apostar em como não vai ser implementada mas que haja um portal da transparência para o processo de discussão dos fundos europeus mas em tempo real em tempo real todos os projetos financiados com a informação toda etc etc eu estou aqui e vou ficar obviamente que eu defendo defendo e já defendi publicamente em vários fóruns essa transparência acho é que a proposta é digamos assim na forma como está redigida inexecuível mas cá estaremos todos para ver está aprovada está em orçamento de estado portanto isso tem que isso tem que tem que ir para a frente eu acho que a questão do combate à corrupção eu peço ao Nuno que me diga se já estou em cima da hora ou não porque como é que é todo o tempo não estou Nuno Nuno tens de pôr o som desculpa para uma primeira intervenção eu pedi-lhe só mais enfim mais de três minutos pronto ok eu acho que o papel do governo do parlamento não 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 o vejo eu concordo com quase tudo que o Álvaro Santos Pereira defendeu aqui uma unidade como a OTAL no parlamento para a corrupção eu não sei se eu não sei nós temos que pensar muito bem nós temos que pensar muito bem porque nós temos um histórico não sei se é uma boa ideia porque não sei se seria eficaz não sei se seria eficaz ou seja nós já tivemos alta autoridade para a corrupção foi criada se não me engano em volta de 83 foi extinta passados menos de 10 anos curiosamente isto é uma coisa que também pode ficar para a transferência de integridade acho que as investigações desta autoridade para a corrupção foram enviadas para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e ficam lá em sigilo durante 20 anos agora os 20 anos 92 2022 temos temos ah não então já passou já passou já passaram os 20 anos já podem abrir pá 2012 já podem dedicar-se a isto nós temos que pensar muito bem aquilo foi extinto depois queria-se uma coisa que eu acho que apesar de ser presida por uma pessoa que eu estimo muito e tenho pena que tinha sido não reconhecido o juiz Vitor Caldeira o conceito de prevenção da corrupção é uma coisa muito soft era uma coisa muito soft portanto nós de facto precisamos de uma coisa mais uma autoridade agora temos uma experiência que não funcionou no passado tenho as minhas dúvidas se o melhor local para situar é no parlamento porque no parlamento seria o que? seria uma entidade independente ou tal não é independente ou tal está debaixo da Comissão de Orçamento e Finanças portanto bom não sei não sei acho que acho que é um debate que nós devemos iniciar o que é que vai acompanhar esta estratégia nacional de combate à corrupção o que é que vai monitorar e o que é que vai digamos assim fornecer fornecer digamos assim elementos para verificarmos se estamos ou não a cumprir essa estratégia portanto eu vejo o papel do parlamento sobretudo em assegurar a transparência em relação às coisas fundamentais e há dois tópicos que são fundamentais neste momento que são os fundos europeus e a contratação pública a contratação pública é sempre fundamental nós como economistas sabemos que é onde se criam mais rendas onde há maior potencial de corrupção e portanto é aí que temos que atacar em todos os setores nas empresas públicas nas autarquias etc portanto transparência em relação à execução dos fundos europeus transparência em relação à contratação pública e em relação ao resto eu estou completamente de acordo com o Alvaro disse ou seja quer na regulação quer na justiça ou nós aumentamos a celeridade da justiça e os recursos o Alvaro falou na Procuradoria Geral da República eu falo por exemplo na Polícia Judiciária e em unidades de combate à corrupção quer dizer nós temos que reforçar e isso é também o papel do parlamento quer dizer o papel orçamental do parlamento quer dizer há aqui uma prioridade política clara que eu acho que deve ser dada aos instrumentos de combate à corrupção eu acho que isso é mais importante e não são só financeiros é capacitação em recursos humanos quer dizer as pessoas têm que saber e aprender e isso talvez a OCDE possa ajudar de saber os países em que estão mais capacitados não é para fazer formação formação quer dizer não basta ter dinheiro portanto maior capacidade orçamental mas também capacitação das unidades de investigação e da própria obviamente também da Procuradoria Geral da República mas de todas da política e criminal etc e depois há todo o papel e termino com isto que é uma coisa que foi feita também pelo juiz Vitor Caldeira na Comissão da Prevenção da Cooperação e eu também cito isso no meu livro que é toda a parte da pedagogia porque é assim nós temos e que eu acho que é muito importante nas escolas esta questão da ética da ética tão simples que é uma questão amontante e não irmos sempre a juzante tratar do problema mas evitar que ele ocorra fico por aqui e peço desculpa porque acho que isto tem um bocadinho muito tempo muito obrigado Paulo pela sua excelente intervenção de facto confirma-se aqui um pouco atuada de que nos detalhes não são assim tão detalhes assim mas a questão da capacitação do parlamentar e sobretudo ao nível da assessoria técnica dos dos deputados de facto foi algo que eu também desminhei quando estive também quando trabalhei na Assembleia da República e muitas vezes os deputados tinham mais vontade aliás de participar e de trabalhar em certas em certos projetos de lei propostas de lei mas não havia meios sequer por exemplo para avaliar qual era o impacto das leis das propostas de leis ou dos projetos de leis portanto eu queria também uma grande dependência do próprio governo do parlamento em relação ao governo e de facto fica a questão ouvindo a sua intervenção fica com a questão sempre e nesta atuada dos detalhes se o que não precisamos mesmo é de reformas cirúrgicas pequenos atos pequenas intervenções aqui em certos em certas áreas e por isso é que na estratégia quanto à estratégia nacional falou que está em debate falou da falta dos indicadores e da questão da ausência de de alguma de previsões orçamentais que isso também é importante mas também como disse caberá ao parlamento essa discussão e o papel do parlamento será precisamente qual é a capacidade a dotação orçamental que depois será disposto também a aprovar no que respeita aos meios e os recursos que também é essencial para combater a corrupção de seguida de seguida passo a Margarida Mano portanto que foi que é professora universitária portanto e que foi também foi deputada na Assembleia da República também como independente creio mas nas listas do PSD e também e foi diria a ministra de educação não é? em 2015 salver menos de um mês não é? portanto foi um grupo há uns 20 e tal dias 28 dias 28 dias exatamente curto mas intenso foi curto mas intenso mas o principal eu diria que o principal cargo é precisamente ser vogal da direção da TI portanto portanto minha colega na transparência e integridade na direção da transparência e integridade Margarida 10 a 15 minutos por favor muito bem muito obrigada antes de mais cumprimento todos cumprimento claramente a Susana e o Nuno e a transparência a minha presença a minha entrada aqui tem muito a ver com a passagem pelo Parlamento e com a digamos acho que se não tivesse passado pelo Parlamento provavelmente não teria não teria despertado para a importância da transparência a um nível da sociedade civil e isto porque confesso nas experiências que tive felizmente antes do Parlamento a transparência para mim era uma era uma realidade e uma prática em melhoria e em processo de melhoria e sempre naturalmente a precisar de fazer coisas mas era uma cultura era algo que eu sentia como mais vivido do que senti no Parlamento e portanto agradeço muito e cumprimentos pelo fantástico sentido de entrega e de compromisso que tem esta causa e por aquilo que tenho me tenho orgulhado de vos ouvir dando voz a esta luta cumprimento o Paulo que é um gosto revel o Paulo Tricpeira que foi o meu presidente no grupo de trabalho da lei do enquadramento orçamental e que foi de facto um deputado muito ativo em causas não diria perdidas mas em causas que requerem muita energia porque normalmente são politicamente muito corretas mas de facto muito obstaculizadas e o Paulo foi talvez daquelas pessoas que para além desta relação no grupo de trabalho foi do grupo ainda alargado mas de pessoas com quem ficou uma grande afinidade uma grande afinidade e um grande sentido de de partilharmos independentemente de estarmos em grupos parlamentares diferentes e isso aconteceu com todos os grupos com pessoas de todos os grupos partilharmos um sentido de missão pública que nos une e portanto foi um goste e um gostar com ele cumprimento também o Jorge Fernandes que conheço menos bem mas que naturalmente tenho muito gosto de ouvir e cumprimento o Álvaro para a ERA que para além de ter gostado muito também de ouvir é uma pessoa que eu admiro até pela posição enquanto ministro que tomou em determinadas situações incómodas e que pelo menos numa leitura da sociedade ou de mim enquanto cidadã me criou uma grande admiração pela coragem e pela capacidade naturalmente com que não sei o que é que é causa e efeito mas de alguma forma nos últimos tempos tem dedicado de uma forma tão mais pública à questão da luta contra a corrupção e portanto e que é de Coimbra portanto também por aí vale a pena o cumprimento enfim eu direi que provavelmente nós não vamos e também não era expectável discordar muito uns dos outros eu revejo-me muito em quase tudo aquilo que o Over disse e em muito quase tudo aquilo que o Paulo referiu não vou também entrar em questões em que há de facto aí mais discussão porque não são as da nossa discussão de hoje como a questão da Cresap e dos dirigentes públicos e da administração pública que eu acho que é uma questão essencial eu estive eu fui eu estive como administradora e como e como vice-reitora aliás ainda estou como vice-reitora mas agora sem funções em termos financeiros durante muitos anos e portanto essa é também uma perspectiva que de alguma forma determina tudo aquilo que eu vou dizer e tudo aquilo que eu vivi no Parlamento porque de facto com responsabilidades financeiras no Instituto Público na altura na questão da Universidade de Coimbra enfim senti ou digamos isso determinou a forma como vivi a experiência de Parlamento e eu diria enfim o papel do Parlamento contra a corrupção e nesta luta eu falaria em três aspectos o primeiro que eu penso que foi aquilo que foi mais focado e é o mais importante é de facto o papel do Parlamento é claramente muito importante pelo poder legislativo propriamente dito que tem e pela fiscalização política do governo como disse o Paulo e isto naturalmente que tendo o poder de legislar é claro que não podemos considerar ou não podemos deixar de ver o Parlamento no centro no centro das questões e isto até porque algumas matérias são reserva de competência do Parlamento e portanto de alguma forma digamos branquear a importância do Parlamento pese embora digamos a força do poder executivo é um erro e muitas vezes é um erro que o próprio Parlamento comete ao não dar a importância e não colocar no centro aquilo que é de facto a luta contra a corrupção e penso que aqui enfim muito já foi dito é claro que leis de repressão agora no caso concreto organização judiciária tudo isso é matéria de reserva para competência reservada e portanto faz todo o sentido obviamente não demitir ou seja colocar no Parlamento um foco muito atento nestas questões mas também como foi dito a reforma da administração pública ou algo tão concreto como a contratação pública com todas as consequências que já foram ditas o enriquecimento ilícito e portanto aqui não digo e portanto obviamente que a estratégia nacional contra a corrupção eu diria que é um momento muito importante que o Parlamento deve mostrar a sua importância focando-se em vários aspectos por um lado nos contributos nós tivemos há um período longo de discussão pública aliás foi há mais ou menos um ano que o governo disse que haveria uma estratégia nove meses depois surge um documento que enfim quem leu atentamente sabrá que precisa de muito bastante mais para ser poder ser eficaz e ter a tal capacidade de implementação e não ser apenas uma questão de retórica política houve contributos há uma base muito positiva e portanto eu acho que o Parlamento tem que mostrar que por um lado consegue focar nos contributos e obviamente que a transparência também deu o seu e no fundo focando nos contributos mas gerir um bocadinho o sentido de urgência que este processo tem e portanto obviamente que não pode deixar de assumir o seu papel de responsável pelo enquadramento legislativo nesta matéria e portanto penso que isto é claro dito isto é óbvio que todos sabemos que uma estratégia tem que ter um plano de ação e um orçamento e portanto quando nós vemos e alguns exemplos no documento da Estratégia Nacional contra a Corrupção enfim intenções bonitas e ideias muito cuja bondade acho que todos concordarão do ponto de vista da corrupção eu diria que isso não chega e o Parlamento tem em momentos diferentes é verdade mas tem atuação quer do ponto de vista da definição da estratégia quer do ponto de vista como dizia o Pauli muito bem da fiscalização dessa estratégia quer do ponto de vista do orçamento que dá para que se possa cumprir essa estratégia em áreas muito diferentes e de facto a polícia judiciária é um exemplo mas obviamente que tem essa responsabilidade e portanto eu também diria que o Parlamento nesta perspetiva tem vamos lá ver é muito importante para que o Parlamento o possa fazer ou possa exercer agora retirando-nos da estratégia possa exercer esta capacidade central legislativa é muito importante de facto a capacitação e essa capacitação é uma capacitação que não me parece concordo em absoluto com o Paul que exista como deve existir isto é a UTAU eu diria que da minha experiência eu estive na Comissão do Orçamento na Comissão do Ensino Superior e Ciência e na Comissão da Cultura da minha experiência parlamentar a UTAU é claramente um bom exemplo de estrutura porque eu diria que foi de toda a minha experiência legislativa a única unidade que fornece informação para decisão para gestão para um parlamentar usar e portanto eu na educação e na ciência se eu quiser ter informação para gestão para as decisões que tomamos não tínhamos e não tínhamos porque a partir de que caímos na situação da dependência do governo porque nós dependíamos o fornecimento dessa informação teria que ser dada pelo poder executivo e não era e portanto a UTAU é um excelente exemplo e nesse sentido eu diria e compreendo muito bem as reservas do Paulo relativamente à proposta do Álvar mas eu diria que se essa unidade técnica contra a corrupção fosse responsável pelo tal tabulô de Bohr que o Paulo dizia que era importante para acompanhar a corrupção ou a luta contra a corrupção fosse responsável por ir tornando evidente dando visibilidade e fazendo um escrutínio sobre um conjunto de indicadores contra a corrupção eu acho que faria todo o sentido uma estrutura técnica mas específica e de apoio concreto não há aquilo que fossem os pedidos das enfim do Parlamento em geral ou da Comissão em geral transparência mas aquilo que são indicadores internacionais e que estão esgotinados e portanto eu acho que o processo legislativo e neste primeiro nível eu diria o processo legislativo que é o mais importante este primeiro nível como referia que é o poder do Parlamento de fazer e de fiscalizar eu penso que o processo legislativo é claro é informado é portanto diria que formalmente defenda a tomada de boas decisões há um outro aspecto muito importante também a este nível que é o envolvimento da sociedade civil que está prevista no processo parlamentar e que em setos de audições mas também em setos de iniciativa legislativa esse envolvimento é muito importante eu diria que para mim foi a experiência mais interessante e mais importante até aquilo que me ajudou a fazer melhor o meu papel foi claramente a possibilidade de recorrer à sociedade e de encontrar os especialistas que não tinha nem no grupo parlamentar nem no parlamento e portanto eu acho que este envolvimento da sociedade civil é fundamental para este papel que o parlamento tem central no combate à corrupção mas eu gostava de falar em dois níveis que para mim talvez sejam aqueles que mais me amem enfim da minha experiência parlamentar mais me surpreenderam e o segundo tem a ver com algo que todos nós sabemos é que o facto de nós termos processos formalmente transparentes não é por si só um garante da transparência substancial e da integridade do resultado e portanto nós podemos ter uns processos formalmente quase perfeitos e assentes em princípios de transparência da bondade indiscutível de ouvir as partes do contraditório etc e no entanto temos uma opacidade kafkiana e eu confesso-vos que penso que este digamos este equilíbrio que tem que existir entre por um lado uma formalização administrativa que é garante segurança de condições de igualdade mas também a eficácia em termos de resultados eu penso que este equilíbrio é muito pouco tido em conta no parlamento enfim para mim foi talvez para mim o mais o mais eu não diria chocante mas eu tive alguma dificuldade em compreender que quando chegava eu a parlamento eu entrei saí da gestão da instituição de ensino superior é claro que não se compara à escala mas onde de alguma forma havia uma preocupação muito grande do ponto de vista de toda a sociedade e relativamente à sociedade prestação de contas etc e entro num parlamento onde há uma digamos uma há um processo legislativo muito cuidado e muito bem organizado mas uma opacidade muito significativa nomeadamente quando estamos a falar e eu gostava de dar dois ou três exemplos de questões como por exemplo o orçamento a aprovação do orçamento ninguém pode dizer que não sabe o que é que está a votar é um processo complexo é um processo é o processo mais consumidor de energias e mais importante enfim para uma pessoa com a minha formação e de executivo mas de facto é de facto um processo muito muito há oportunidade para tudo há um processo de votação muito muito claro mas no entanto nós basicamente aprovamos um orçamento por exemplo sem fazer uma pequena ideia de qual é a execução do orçamento que está em curso ou seja nós aprovamos o orçamento em outubro enfim ou quando for 2020 novembro para 2021 sem fazer a mínima ideia de quais são como é que estamos a executar o orçamento aquilo que nós sabemos é como é que foi quando é que aprovamos o ano passado isto é algo me parece que desvirtua completamente a qualidade da decisão aprova-se um orçamento por outro lado que pode ser completamente desvirtuado por quem o executa neste sentido dentro confiamento dentro das competências mas quer por cativações quer por transferências entre rubricas sem ir ao parlamento e portanto é aquela questão de um orçamento ratificativo é ou não um instrumento de transparência para mim é enfim mas eu não não defendo a existência de orçamentos ratificativos o que eu diria é que na melhor das hipóteses um orçamento que é aprovado pelo parlamento o parlamento só tem feedback relativamente à sua execução mais de um ano e meio depois porque é conta geral do Estado que é feita em maio do ano seguinte enfim e portanto este é um exemplo mas há outros exemplos é por exemplo a questão das audições é onde nós quantas vezes não olhamos ou não vemos as audições e digo nós em geral todos dentro do parlamento e fora do parlamento não nos apercebemos no fundo não são vistas como uma etapa processual ocorrendo muitas vezes como um mero para a forma e são riquíssimas e o Paulo sabe muito bem que na comissão do orçamento era ele que estava presente em quase todas as por exemplo as audições de processo orçamental às vezes até este de um modo desrespeitoso em que estamos porque está enfim todos a pensar em muita coisa ou a olhar para o telemóvel e sem propriamente estar a ouvir quem vai ao parlamento e isto não é por acaso nem é pela maldade de quem lá está não é é porque é porque muitas vezes as coisas no parlamento são vistas de uma perspectiva exclusivamente formal e porque e todos sabemos que ela esteve muitas vezes as audições sobrepõem-se o tempo a agenda é completamente sobreposta e portanto de facto é humanamente impossível fazer tudo que há para fazer de uma forma bem feita e portanto eu diria eu no primeiro mês em que estive aliás depois da experiência do governo que foi uma experiência muito interessante e surgindo eu tomei para mim que deveria ler tudo aquilo que votava numa nas votações de sexta-feira que não não fazia sentido eu não ter lido o que é que estava a votar e obviamente que tem alguma capacidade de trabalho e sou uma pessoa que dorme pouco e tem alguma e tinha muita experiência de e obviamente que basicamente não era não consegui não consegui eu já não digo compreender eu digo ler ler não é? portanto não estou a dizer compreender a terceira a terceira questão tem muito a ver por exemplo também com a lei da contratação pública é óbvio que é inaceitável a aprovação a proposta do governo que a Assembleia aprovou que o presidente vetou por exemplo acabar com o concurso acabar com a proibição praticamente do fracionamento da despesa aumentar o limite máximo dos ajustes diretos mas vamos admitir que a proposta era irrepreensível e a nova proposta que vem quer dizer do ponto de vista formal pode estar tudo muito bem mas há alguma forma de sabermos se houve contactos anteriores se houve troca de informações prévias etc portanto objetivamente e um outro exemplo que me parece muito importante e que foi aqui tocado quer pelo Alva quer pelo Paulo que é a questão dos fundos comunitários quer dizer o pior que poderia acontecer era termos a ideia de que digamos a tecnostrutura e a metodologia de planeamento e monitorização da União Europeia são um garante de que de que não há uma defesa de que não há corrupção portanto o meu segundo ponto é que a existência de processos robustos do ponto de vista formal numa cultura administrativa como a nossa que é um aspecto muito importante não nos pode tranquilizar e isto leva-me ao terceiro ponto que para mim é talvez o mais enfim se calhar é por isso que estou na transparência aqui acho que está pouco mas a dar o meu contributo é porque de facto a questão é muito mais profunda e é a questão que o Paulo abrindo a questão da cultura ética individual e do Estado e mudar culturas é um processo lento que passa muito por uma aposta constante e a longo prazo passa e muito bem pela educação tem a ver com as pessoas tem a ver com a sua formação mas também tem a ver com a manipulação e portanto nós nesta ou digamos ou trabalhamos a cultura ética que é algo que passa pelo Parlamento mas não é digamos apenas o Parlamento aliás eu achei muito interessante um gráfico que o Álvaro colocou da OCDE sobre a corrupção legislativa por setor onde se bem vi o que acontece é que a corrupção parlamentar em Portugal está abaixo da média da OCDE e bastante abaixo a judicial próxima e a executiva do governo das autarquias etc da administração pública bastante superior ou pelo menos superior e isso corresponde à ideia com que eu que eu tenho a ideia de que de facto a questão do Parlamento muitas vezes na tal questão da cultura ética e do Estado reparem cai-se muitas vezes na tentação que eu compreendo de dizer que os deputados não têm sentido de serviço público ou que estão a solta interesse etc e eu penso que isso não é justo não é justo obviamente que haverá situações e eu acho que nós deveríamos ser implacáveis com todas as situações onde digamos se tivesse em causa o cumprimento o bom cumprimento do serviço público no Parlamento ou em qualquer sítio mas a verdade é que a sociedade civil não se pode demitir quer dizer não são os deputados porque são deputados que ou porque enfim não que são uma 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 coja de mafiosos desculpem ou ou porque de facto um Parlamento fraco é representativo de uma sociedade civil fraca não tínhamos ilusões não é porque a sociedade civil tem que participar ativa e de uma forma ativa e comprometida com as regras dos sistemas e se as regras são existir votação por partidos então a sociedade tem que se organizar exigindo ou organizar ou de forma desorganizada mas exigindo que os partidos escolham pessoas nas quais se sintam representadas e eu penso que isso de uma forma geral não é de facto eu conheci para mim a minha experiência no Parlamento foi uma experiência de privilégio eu conheci de facto gente muito interessada e muito empenhada e muito trabalhadora conheci uma uma máquina digamos e um sistema onde é muito difícil as pessoas poderem introduzir as tais mudanças cirúrgicas que são fundamentais e portanto a questão das atitudes da ética da competência são muito importantes e no Parlamento e fora de Parlamento e há uma coisa que é absolutamente essencial que é de facto o escrutínio e a visibilidade que referia o Alvaro portanto escrutínio e a visibilidade são muito importantes falar em governação por exemplo aberta e digital não significa usar não significa apenas usar as tecnologias digitais nós de facto sabemos que nós nós temos uma governação muito pouco aberta num mundo absolutamente digital eu vou terminar eu penso que aquilo que já disse o que queria ou seja 21 mil milhões de euros há uns tempos saíram esses números pelo custo anual da corrupção em Portugal bom se nós reduzirmos se nós se nós conseguíssemos enfim reduzir 10% este custo seria 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 duas vezes o ministério da o que gastamos em ciência e tecnologia por ano enfim portanto eu para já era só acho muito obrigado 10% que 21 mil milhões que é 10% do PIB exatamente exatamente muito obrigado Margarida pela agradável apresentação e bastante uma visão bastante mais executiva da qualidade das decisões do parlamento e daquilo que envolve o processo de decisão parlamentar eu passo já de seguida porque pronto o tempo urge ao Jorge Fernandes portanto é um investigador do ICS portanto escreveu uma uma tese de doutoramento sobre partidos políticos e parlamentos nacionais na Europa ocidental e é o autor do parlamento do livro da fundação Francisco Manuel Santos do parlamento português Jorge sem condicionar também a sua intervenção que lhe pedia também alguma alguma brevidade enfim dentro do tempo que nós temos portanto temos dado e de dado que é um especialista em partidos políticos e questões do parlamento dos perigos que é esta esta aqui uma espécie de como é que se supera aqui esta espécie de paradoxo aqui um puzzle que é por um lado os partidos políticos são aqueles que vão ser vão aprovar portanto uma uma estratégia nacional contra a corrupção e há aqui um risco risco um pouco de captura enfim da própria estratégia sobretudo naquilo que mais envolve os partidos aliás não sei se não há aqui uma certa correlação pelo facto de a estratégia nacional contra a corrupção faltar ou pelo menos não é faltar as questões mais políticas no sentido da corrupção política do financiamento dos partidos políticos poderá ser enfim um indicador e por outro lado a competência de facto em do parlamento em ter que aprovar esta estratégia nacional e isto sem querer enfim sem querer há aqui um outro tópico que provavelmente poderá ser mais uma perspectiva em Portugal até de futuro que é a própria captura por alguns partidos que se dizem ser defensores da transparência e depois e terem esse aumento de legitimidade no que respeita e ganharem um pouco alguma legitimidade eleitoral alguns resultados eleitorais por força desse discurso e depois não houver propriamente uma transformação no sentido de um processo mais transparente quer no próprio partido quer também nas próprias políticas públicas que visam e que dizem defender enfim não quero condicionar a sua intervenção mas penso que é um tópico que dada a sua especialidade nos partidos políticos e no parlamento e parlamentos nacionais penso que poderá ser aqui um tema interessante muito obrigado Jorge obrigado Nuno obrigado Nuno obrigado a Susana pelo convite obrigado à transparência internacional é um prazer estar aqui com vocês a falar até porque eu confesso que não tenho muita experiência e se calhar devia ter mais em falar em coisas da sociedade civil etc geralmente a minha audiência é puramente académica e portanto é sempre bom também conseguir ouvir e perceber como é que estão os debates sobre este tipo de tópicos na sociedade civil eu acho que eu ia começar precisamente eu tenho aqui uma nota vou pôr isto de forma ligeiramente mais académica mas no fundo é a mesma coisa que o Nuno estava a dizer as instituições não são exógenas portanto as instituições são endógenas o parlamento em si não existe enquanto o parlamento no fundo é apenas uma arena que agrega as preferências políticas de um conjunto de atores neste caso os partidos políticos e portanto os outputs legislativos ou de combate à corrupção ou o que é que seja sobre o que saem do nosso parlamento são o resultado das escolhas que os partidos políticos fazem portanto a primeira coisa que temos que dizer é vamos dividir isto do ponto de vista classificativo uma coisa é a retórica os partidos podem ter todos naturalmente uma retórica anti-corrupção transparência etc etc agora o que acontece ou não acontece no parlamento em termos legislativos em termos de ação resulta única exclusivamente das preferências dos partidos políticos especialmente os dois maiores partidos portanto quer dizer eu quero sublinhar que o estado de corrupção que nós chegámos hoje e as leis a ausência de tudo quer dizer no fundo o diagnóstico que chegámos que as pessoas que falaram antes de mim e que sabem algumas delas muito mais sobre o tema do que eu o estado a que nós chegámos hoje é um estado que resulta de um conjunto de preferências que foram feitas e de escolhas que foram feitas pelos partidos políticos portanto isto não é um fenómeno natural que exista na natureza e sobre o qual os atores existentes no sistema estejam completamente isentos de corpo dito isto um dos problemas da mudança institucional e qualquer tipo de mudança neste tipo de coisas é que são os atores que estão dentro do sistema que têm que promover não seja uma revolução ou uma quebra das instituições são os atores que estão dentro das instituições que têm que promover ou não portanto as mudanças necessárias e muitas vezes estas mudanças no fundo afetam o status quo afetam um conjunto de poderes instalados dentro dos próprios partidos portanto o interesse dos partidos do ponto de vista real para promover mudanças o fundamental é muito baixo quer dizer e há aqui um conjunto de coisas que podemos falar com mais detalhe que apontam precisamente nesse sentido deixo-me aqui dizer duas ou três coisas vou-vos falar especificamente sobre a questão do Parlamento portanto há uma coisa que o Pátrico Pereira disse com a qual eu estou absolutamente de acordo que é a questão da existência de uma assimetria de informação brutal entre o poder legislativo e o poder executivo o governo em Portugal isto é uma coisa que é um fenómeno que está a acontecer em toda a Europa de resto mas em Portugal é muito visível mas há um poder o governo tem um poder começa logo pelo facto de ter informação privilegiada e canais de acesso privilegiados de acesso a informação por exemplo da União Europeia ou de outras instituições internacionais que a maior parte dos partidos que estão na oposição como já quer dizer uma das competências desses partidos é exercer accountability oversight sobre o governo e portanto logo aí temos um problema e eu concordo absolutamente com a ideia que o Pátrico Pereira deu aliás escrevi isso no livro do Parlamento Português e o livro já foi feito há sete anos quase que se eu tivesse uma proposta e uma proposta apenas para fazer para melhorar o Parlamento Português seria pegar em dinheiro quer dizer não era preciso uma fortuna mas um dinheiro substancial e contratar cem funcionários de carreira para o Parlamento especialistas em múltiplas áreas da governação e que se tornariam funcionários permanentes do Parlamento portanto pessoas não partidárias com uma carreira e que estariam dedicadas mas e no fundo quer dizer seria há uma eu quando fiz quando quando escrevi o doutoramento fiz algum fieldwork em parlamentos estrangeiros falei com muitas pessoas por exemplo no Parlamento inglês diziam eles eu falei pronto consegui falar com a digamos com a chefe dos clerks todos e era uma senhora já com 60 minutos ela dizia não nós estamos aqui nós temos uma espécie de memória institucional porque os governos vão e vêm mas nós estamos sempre aqui e sabemos muitas vezes são eles próprios que informam os partidos da existência de uma coisa ou de outra portanto esta a necessidade muito premente de aumentar a capacitação do staff do Parlamento é absolutamente essencial e se eu tivesse uma medida para propor isto é uma medida simples em certo sentido porque enquanto por exemplo muitas das coisas estamos aqui a falar bem uma organização para a transparência uma organização para isto ou para aquilo requerem outro tipo de digamos de sensibilidades e outro tipo de apoios que uma coisa como esta não requer até porque a informação e estas pessoas seriam distribuídas enfim de forma proporcional por todos os partidos todos os partidos que estão na oposição ganhariam com este tipo de acesso a pessoas uma outra uma outra coisa que o Paulo Trigo Pereira falou e com o qual eu estou completamente de acordo eu acho que a exclusividade é um quer dizer é um no-brainer quer dizer a ideia que alguém pode a ideia que alguém pode ser pode ser parlamentar em tempo livre é uma anedota simplesmente quer dizer a Margarida Mano estava a falar muito bem que tinha no fundo dificuldades em conseguir acompanhar a produção legislativa a ideia que alguém vai ao Parlamento faz uns pescados e depois vai para o outro emprego que isto é uma coisa isto não existe portanto a ideia de exclusividade tem que ser é uma condição absolutamente indispensável para qualquer parlamento ser eficaz na Alemanha o que são os parlamentares são absolutamente são com exclusividade nem sequer é uma possibilidade quer dizer isto é a mesma coisa que eu dizer bem o António Costa é primeiro-ministro e depois à tarde vai fazer uma perninha no escritório de dados vai fazer uma perninha numa empresa não existe digamos a função é de tal maneira absorvente a quantidade de trabalho que implica quer dizer é uma questão de puro bom senso eu percebo depois vem sempre com aquela história bem e vamos começar a ter gente pior e tal eu acho que começar ou não a ter gente pior é uma questão empírica portanto nós não sabemos se vamos começar a ter gente pior e eu diria vamos fazer assim vamos ter um mandato de exclusividade e depois vamos fazer uma análise empírica para saber se de facto houve uma pioria ou não portanto das pessoas que estão a servir no Parlamento eu estou convencido que não haveria até porque o capital simbólico o capital político que se acumula ao passar por um cargo como deputado ou o que seja tem portanto há digamos há uma componente e há e a ideia absolutamente delirante que amanhã as pessoas estão no Parlamento e depois não conseguem arranjar um emprego e tal que é muito complicado votarem e pronto quer dizer não existe não é se há coisa o Ricardo Aroujo Pereira perdoem-me perdoem-me pelo beísmo dizia que melhor do que ser do que ser ministro é só ser ex-ministro não é porque quer dizer toda a gente sabe o conjunto de contactos etc, etc, etc e como isso pode beneficiar se a pessoa quiser há muitas pessoas que simplesmente regressam à sua vida anterior académica ou o que seja mas se a pessoa quiser ninguém fica desempregado não é mal para você ver de ninguém ter passado pelo Parlamento uma outra coisa depois esta questão da exclusividade e agora falando um bocadinho da isto vai bater aqui na questão que nós estamos agora a começar a debater em Portugal que tem a ver com com a questão europeia no fundo estamos a falar dos fundos europeus mas também no fundo a maneira como Portugal está a integrar na União Europeia há uma coisa que é um erro tremendo que o Parlamento Português comete que é o facto de a legislação europeia portanto no fundo 70% 80% da nossa legislação tem origem na União Europeia portanto nós temos uma comissão de assuntos europeus que toma conta de praticamente tudo que toma conta de tudo de facto houve uma do ponto de vista organizativo houve uma tentativa de centralizar naquela comissão todos os assuntos que têm a ver com a Europa e aquela comissão centraliza assuntos das finanças da justiça das pescas etc etc na esmagadora maioria dos países europeus especialmente aqueles que têm parlamentos fortes não existe uma comissão de assuntos europeus isso não existe simplesmente as comissões setoriais lidam com os assuntos que vêm da Europa e que estão integrados dentro digamos do campo europeu e que calham dentro da sua da sua convenção legislativa se houver uma proposta europeia que vem e que vai tratar de assuntos relacionados com a justiça a comissão de justiça ou a comissão de administração interna ou o que seja lidará com aquele assunto e portanto isto no fundo o que é que eu quero dizer com isto quero dizer que os deputados muitas vezes estão a trabalhar em comissões setoriais em Portugal estão a trabalhar com uma imagem distorcida daquilo que é portanto o cenário não só legislativo mas mesmo político na medida em que os deputados estão apesar de terem acesso à informação europeia se quiserem etc mas lidam em vez de estarem numa situação integrada em que estão a lidar com a produção legislativa nacional com a legislação europeia que tudo ao mesmo tempo e terem uma visão digamos vertical de todo o seu tema que aquela comissão está a lidar quer dizer os deputados estão a lidar há uma divisão horizontal de trabalho portanto a comissão de assuntos europeus que deviam ser extinta amanhã a não ser se eventualmente para lidar com assuntos burocráticos etc lida com os tópicos o que faz com que isto aqui o que é que isto tem a ver com a corrupção vocês podem estar a questionar-se isto é simplesmente as comissões parlamentares qualquer pessoa que tenha estudado parlamentares sabe e os deputados os dois deputados que estão aqui sabem que é nas comissões parlamentares que se consegue obter mais informação que se consegue no fundo não vou dizer trabalhar a sério o Woodrow Wilson o presidente americano além de ter sido presidente americano foi cientista político e foi professor em Princeton e ele dizia sempre há um livro muito famoso que ele escreveu no século XIX ainda que ele dizia quando o parlamento quando o congresso no caso está na comissão estão a trabalhar a sério e quando está no plenário é apenas teatro claro que isto vale o qual mas isto é para dizer o que? as comissões parlamentares são de facto o local privilegiado para fiscalizar ações para fiscalizar tudo e eu acho que uma das reformas absolutamente essenciais no parlamento e que vai permitir aos deputados mais uma vez da oposição terem acesso e fiscalizarem o governo mesmo até da maneira como usam os fundos europeus em cada área setorial é entregar as áreas setoriais e tudo que tem a ver com a União Europeia às respectivas áreas e não mandar aquilo para uma comissão de assuntos europeus que na maior parte quer dizer no fundamental nem sequer tem capacidade para gerir o volume de informação gigantesco que lida com todas as áreas da governação nem sequer tem capacidade para perceber o que é que está ali a passar os deputados pronto aquilo quer dizer não há e isto tem implicações tem implicações muito importantes na capacitação do parlamento por último eu vou pegar aqui vou ser um bocadinho mais cáustico dos meus colegas anteriores há vários cientistas políticos que têm escrito sobre a necessidade da forbearance portanto no fundo a restrição intencional de utilização de poder portanto há uma ideia por exemplo deste agora durante a presidência de Trump que foi muito debatida esta questão da forbearance na comunidade de assistência política dos Estados Unidos e houve muita ideia da necessidade dos políticos no fundo regerem-se por um conjunto de normas não escritas que são tão ou mais importantes do que as normas escritas portanto isto foi uma coisa hiper debatida no tempo do Trump portanto continua a ser debatida não é? e no fundo a ver o que durante muitos anos isto aconteceu também em Portugal durante muitos anos as elites políticas havia uma espécie de um um pacto não escrito sobre sobre determinadas linhas vermelhas que as pessoas não podiam ultrapassar nomeadamente nos seus comportamentos sociais políticos económicos etc e relativamente também à corrupção vocês eu provavelmente sou a pessoa mais nova aqui vocês lembram-se certamente quando gostava uma capa de jornal com uma notícia bem fundamentada sobre um político e o político no dia seguinte tinha que cair porque as condições políticas objetivamente tinham acabado para aquela pessoa independente de vir quer dizer houve nos últimos anos em Portugal especialmente desde o tempo do só dos engenheiros Sócrates houve nos últimos anos um esbruar da linha e entre portanto no fundo o julgamento político e o julgamento jurídico e portanto houve a ideia de que bem o julgamento jurídico é tudo e portanto não há qualquer tipo não há lugar não há lugar a qualquer tipo de avaliação política sobre enfim sobre o que quer que seja portanto enquanto juridicamente ou enquanto alguém não for condenado em tribunal politicamente não há qualquer tipo de responsabilidade a ter portanto eu acho que esta coisa do forbearance que vocês estavam no fundo estavam a chamar ética e é uma outra maneira de abordar a coisa agora e os últimos anos continuam a darmos coisas repetidas disto portanto no fundo exemplos repetidos disto quer dizer governos em que temos family gate não pode quer dizer há coisas que não podem ser normais isto para mim é uma coisa que eu e não me perguntem medidas não há medidas quer dizer isto não é uma questão isto é uma questão de cultura política que se foi degradando ao longo dos últimos 15-20 anos e agora estamos aqui quer dizer vocês lembram-se certamente em 2001 quando caiu a ponte entre os rios Jorge Coelho demitiu-se na própria noite quer dizer certamente ninguém culparia o Jorge Coelho por não terem de verificar o estado da ponte e as condições da ponte quer dizer a ideia hoje em dia a ideia em 2020 que algum ministro assuma a responsabilidade política não existe acabou está morta está morta enterrada e portanto quer dizer acontece family gates acontecem coisas quer dizer nós temos o irmão do primeiro-ministro que comenta a política repetidamente na televisão a ser diretor de conteúdos da imprensa quer dizer e tudo bem é tudo normal quer dizer se fosse o Trump a ter um irmão a ser dirigente do New York Times ou do Washington Post ou da Fox imaginem o que é que não seria dito em toda a Europa bem pensante e bem corretamente e bem atenção o que eu quero dizer é há um conjunto de medidas políticas e legais que têm que ser tomadas e eu elenquei três e acho que são muito importantes para no fundo são coisas direitas agora eu não acho que haja qualquer tipo de conselho para a corrupção ou autoridade para a corrupção que nos valha enquanto realmente não houver um escrutínio político aliás começa logo por uma penalização política eu tive uma eu tive uma cientista política amiga americana cá em Portugal enfim veio cá deu uma conferência e tal e estávamos a falar de política à altura e ela pergunta-me como é que em 2015 o Partido Socialista conseguiu ter o resultado que teve considerando que tinha tido o primeiro-ministro preso e que três quartos da elite política são as mesmas quer dizer não há penalização e isto é que me preocupa a ideia de os próprios eleitores já incorporaram isto e nem sequer penalizam eleitoralmente certo quer dizer elementos partidos que albergaram e albergam continuadamente determinado tipo de elementos de elite política quer dizer pronto o que é e que toda a gente sabe eu dispenso-me de fazer qualquer tipo de comentário é mais sobre isso não é e isto o facto dos eleitores não punirem o depuramento que eu acho até mais preocupante do que propriamente enfim vocês estavam a falar da questão do perigo eu acho fundamental isso não há qualquer tipo de definição mas este caldo político onde as instituições funcionam como funcionam e ao mesmo tempo os eleitores parece que quer dizer aparentemente já não querem saber nem sequer incorporam nisso nos seus cálculos políticos é algo que desafia aliás os modelos que nós temos na ciência política os modelos da ciência política a partir por exemplo basta pensarem no caso brasileiro independentemente do que aconteceu com o Bolsonaro etc etc há um livro muito bem feito por dois cientistas políticos fabulosos um americano e outro brasileiro em que eles mostram e o livro saiu antes do próprio Bolsonaro ser eleito como motivo principal para o PT estar de rastos foram os escândalos de corrupção quer dizer e houve de facto uma reação da sociedade brasileira independentemente da escolha de quem foi é um outro processo é evidente que a escolha é o senador repilante mas enfim mas há uma reação da sociedade brasileira e há uma criação de há um cartão vermelho retrospectivamente à corrupção que graçou durante muitos anos e o partido foi penalizado pronto quer dizer isso é uma coisa que me espanta relativamente à sociedade portuguesa o secar não me devia espantar não é? porque nós estamos há 20 anos a empobrecer e as pessoas simplesmente estão para mim o puzzle não é como é que o Ventura tem um por cento o puzzle para mim é como é que o Ventura só tem um por cento considerando tudo o que se vê e portanto eu termina Jorge peço desculpa estamos mesmo não não pronto era isso que eu queria dizer portanto no fundo são três comentários mais institucionais e depois há um comentário mais de cultura política acho que quer dizer são estes seriam estas 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 três ou quatro notas que eu queria deixar apenas aqui obrigado muito obrigado Jorge pela excelente abordagem diria mais de ciência política e portanto e que bem falta também faz aqui a nossa a nossa análise nós já estamos muito em cima do tempo era estava previsto enfim terminarmos por volta do meio-dia meio-dia e meia faltam seis minutos eu estive aqui a ver a ler os comentários fazer um resumo é claro que a maior parte das pessoas que comentaram foi essencialmente mais de metade provavelmente enfim não sendo uma estatística correta ou rigorosa mas sobre o mérito e a questão do mérito da Cresap portanto que isto em princípio enfim é um indicador que pode prometer para um novo para um novo webinar que possamos fazer sobre esta matéria a parte mais ligada aqui ou na nossa temática da combate à corrupção no âmbito parlamentar são essencialmente questões que têm a ver com uma maior responsabilização por parte dos partidos e dos parlamentares dos deputados a questão também da educação das escolas que deve ser sobretudo nos primeiros anos de escolaridade que enfim devia ser promovida e também a questão do enriquecimento ilícito que também houve comentários que seria essencial portanto haver esta digamos criminalização ou a maneira de superar o veto perdão a inconstitucionalidade em duas decisões do Tribunal Constitucional que já foram já considerou o crime de enriquecimento ilícito enfim nos termos em que foi apresentado como inconstitucional portanto eu se calhar para dar e para não quebrar aqui a promessa de que ainda haveria uma segunda ronda eu pediria dois minutos a cada interveniente para em género de terminar portanto de fim do webinar pedia em dois minutos que enfim o que entendessem melhor designadamente sobre qual é que acham provavelmente a principal ideia ou a principal questão essencial para que nós possamos enfim pelo menos não é-nos ver livre porque a corrupção já alguém disse é um pouco inerente à condição humana há quem discorde naturalmente mas pelo menos atenuar estes níveis que nós temos enfim quer em termos daquilo que está daquilo que já está registado quer aquilo que ainda não está registado que é processionado mas enfim nós também não temos conhecimento das verdadeiras cifras negras que existem sobre a corrupção não sabemos se a realidade e o conhecimento delas enfim pode haver aqui um grande um grande hiato mas poderia assim a cada interveniente a começar pelo Álvaro Santos Pereira não sei se se quererá dizer algo mas dois minutos peço desculpa mas dois minutos para terminarmos a cada um e começaria então pelo Álvaro Santos Pereira já agradecendo a vossa a vossa bondade digamos assim Obrigado eu já disse quase tudo o que queria dizer só queria dizer que gostei bastante das vossas intervenções e concordo plenamente um dos temas que falaram que foi de reforçar a capacidade técnica do do Parlamento e de ajudar exatamente os nossos parlamentares a poderem exatamente exercer da melhor forma o seu mandato repare muitos populistas dizem vamos diminuir o número de deputados vamos cortar o número de políticos etc etc mas isso é exatamente aquilo que não devemos fazer a nível de combate à corrupção é como a mesma coisa dizer ah os reguladores estão demasiado bem pagos por isso mesmo vamos vamos vão pô-los a ganhar mil euros ou coisa do género porque esses senhores e essas senhoras estão-se a servir de nós é exatamente o contrário ou seja nós precisamos de reguladores independentes fortes bem pagos para poderem ir contra os interesses instalados assim como nós precisamos de ter legisladores com poderes e fortes para exatamente poder monitorizar e ajudar os governos a monitorizar a questão da luta contra a corrupção eu acho que o parlamento devia ter um papel nos próximos tempos só para concluir um papel reforçado nos próximos tempos no combate à anticorrupção por isso mesmo esperemos bem que o parlamento chama-se próprio e assim mesmo na estratégia nacional contra a corrupção fazer debates parlamentares e chama-se assim mesmo nas comissões especializadas o que é que eles podem fazer para ajudar nesta luta e gostaria de dizer algo que o Paulo disse que eu concordo plenamente em qualquer estratégia nós precisamos ter indicadores e precisamos ter objetivos e é isso que o parlamento pode fazer portanto ou seja haja um acordo a nível político dos indicadores quais são os objetivos na luta contra a corrupção e o parlamento pode fazer exatamente monitorizar se esses indicadores e esses objetivos estão a ser cumpridos e avançando também com o que é que deverá ser feito em alternativo acho que isso é que é fundamental mas acima de tudo neste dia da anticorrupção o que podemos dizer é que a luta anticorrupção deve estar no topo das nossas prioridades políticas ponto final para a muito obrigado muito obrigado ao presidente Pereira passaria de imediato ao Paulo Trico Pereira Obrigado dois minutos duas ideias a primeira a primeira é que o combate à corrupção faz-se com instituições de qualidade credíveis e quando penso em instituições estou a pensar no parlamento mas não só estou a pensar em outras instituições com recursos com recursos suficientes e dirigidas por pessoas que que são ou não reconduzidas em função de critérios que devem ser transparentes nós tivemos posso dar dois exemplos conhecidos no passado duas pessoas de mérito que desempenharam do meu ponto de vista um bom papel e não foram reconduzidas sem que houvesse uma explicação para tal estou a pensar na Procuradora-Geral da República estou a pensar no presidente do Tribunal de Contas portanto se o poder político acha que não deve reconduzir uma determinada pessoa num cargo tão importante como estes dois que eu referi deve apresentar razões para o fazer se não consegue então reconduz a pessoa portanto a instituição combate-se com instituições sólidas credíveis com uma liderança clara de pessoas competentes e que devem ser bem selecionadas e devem ser reconduzidas no cargo quando fazem bom trabalho esta é a primeira ideia a segunda ideia foi agora também mencionada pelo Álvaro mas para mim a ideia é fundamental que é há uma estratégia ela foi de combate à corrupção ela foi apresentada pelo Ministro da Justiça então aquilo que agora se pede à Ministra da Justiça é que desenvolva essa estratégia com objetivos e indicadores compete ao Parlamento e isso já agora quem é que pode pressionar nesse sentido é a sociedade civil a sociedade civil tem um papel muito importante nós ou seja integridade nós institutos de políticas públicas outros think tanks digamos independentes da sociedade civil pressionar o poder político para fazer o trabalho como deve ser o executivo neste caso Ministério da Justiça e depois o Parlamento aí sim deve fazer esse papel de monitorização e fiscalização porque como dizia a Margarida quer dizer não se pode fiscalizar um documento que não tem depois ou seja tem umas ideias bem formuladas etc mas depois não tem falta-lhe para ser uma estratégia falta-lhe objetivos falta-lhe indicadores falta-lhe um cronograma quer dizer falta-lhe tudo aquilo que é a implementação da terra e o responsável portanto a Ministra Vanduna deve nomear um responsável dentro do Ministério pela implementação da estratégia nacional para a corrupção a gente deve saber o nome dessa pessoa desse homem ou dessa mulher esse homem ou essa mulher devia fazer nos próximos três ou quatro meses digamos descodificar aquilo em o que é que se pretende para 2011 2012 2013 chega não vale a pena ir mais longe do que isso quais são os objetivos fundamentais indicadores etc afasta a legislação que existe e depois então o Parlamento pode atuar é isto obrigado Paulo Margarida dois minutos por favor não está ativo o microfone Margarida não estamos a ouvir agora está está ativo eu estava a dizer que vos estava a elogiar e não se ouviu nada agora já passou um minuto eu penso que a síntese que fizeram partilho em absoluto acho que é importante que se diga algo que também não pode deixar de resultar de uma análise séria relativamente àquilo que foi a ação ou tem sido a ação do Parlamento é que Portugal evoluiu bastante do ponto de vista legislativo anticorrupção e portanto não é a ideia de que muitas vezes focamos no que falta e no que corre mal e é muito importante aliás penso que o Paulo Dício referiu vários na última legislatura onde estivemos mas não só e portanto isto é um processo também termos a noção que quanto mais refinamos nos instrumentos e na capacidade de controle mais quando há não há ética mais refinam as formas de 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 corrupção e portanto é este processo contínuo que eu penso que a sociedade não se pode emitir de maneira nenhuma e também acho que neste momento em concreto a estratégia nacional contra a corrupção que está vai estar no parlamento é uma oportunidade do parlamento poder mostrar que de facto que não é só retórica e fazê-lo com base nos contributos que existiram e que foram muitos eu penso que a estratégia é claramente e tem que ser uma estratégia do governo um dos aspectos críticos é até o próprio prazo o governo estará até 2023 é fundamental que a estratégia seja para além disso e portanto o parlamento como um lugar de consenso consenso não direi mas de acordos de compromissos relativamente ao que é importante é fundamental o que é importante é preciso que se quantifique materialize que é para ser escrutinado mas portanto eu acho que o parlamento tem um papel importante tem tido um papel importante e nesta altura tem em cima da mesa uma oportunidade fundamental de encontrar pontos relativamente àquilo que é pode ser uma atuação que como disse e também disseram não depende exclusivamente do parlamento ou do governo mas depende de todos nós Muito obrigado Margarida Jorge Fernandes dois minutos também por favor Obrigado Eu não tenho muito a acrescentar quero novamente só agradecer o convite da experiência internacional para debater estes temas e acho que são temas naturalmente muito importantes e deixar um apelo aos líderes políticos e a quem decide em Portugal porque nós estamos a precisar claramente de fazer alguma coisa porque o estado de coisas em que nós chegámos apesar de eu concordar houve uma coisa que a Margarida falou que eu concordo absolutamente que é nós temos que olhar para o muito que evoluímos especialmente desde 1974 e da entrada na União Europeia o avanço que teve Portugal a todos os níveis é perto do milagre é o que se pode dizer os indicadores de saúde todos os indicadores de educação alguma melhoria nós fizemos em 30 ou 40 anos o que muitos países demoraram muito mais de tempo a fazer mas pronto mas de facto há uma necessidade nós estamos num ponto em que podemos cair aquilo que os cientistas políticos chamam o middle income trap e podemos estar a cair aqui numa situação de pouco crescimento económico corrupção e isto é muito importante que tenhamos em atenção e espero que possamos fazer alguma coisa nos próximos anos obrigado Muito obrigado Jorge bom então resta-nos resta-nos a nós transparência e integridade agradecer enfim todos os intervenientes que muito prestigiaram não só este é o webinar mas também prestigiaram a transparência e integridade e acima de tudo acho que também se prestigiaram esta causa que é do combate à corrupção e promover a transparência e a integridade quero também agradecer também em nome da TI a toda a direção a própria direção executiva da TI e portanto a Karina Carvalho o João Oliveira e Martim Garejo também e também dar uma última nota de que está a decorrer portanto o festival transparente portanto vai haver mais iniciativas amanhã e no dia 11 também estão todas portanto previstas e assinaladas no nosso site transparente.pt e pronto e se quiserem isto será a seragem em cima do bolo se quiserem aderir à transparência e integridade estamos sempre abertos portanto a união faz a força e como os intervenientes aqui disseram nós e é bem precisa essa força para que possamos não só de todos os cidadãos do país mas também e até melhor governação boa governação melhores políticas públicas e melhores governantes também porque a cultura também se faz também se faz com eles e por isso resta-me agradecer em nome da transparência e integridade e um até breve muito obrigado a todos e a todas bom dia obrigado bom dia bom dia com gosto Obrigado.